O que aconteceu na USP? A Universidade de São Paulo, USP, é uma das maiores e mais prestigiadas instituições de ensino superior do Brasil e da América Latina. Sua principal missão é oferecer educação de alta qualidade, promover pesquisa de ponta e contribuir para o desenvolvimento socioeconômico da região e do país. A USP se destaca pela excelência acadêmica em diversas áreas do conhecimento, pela infraestrutura avançada de seus campos e pela produção científica relevante que impacta positivamente a sociedade. Além disso, a USP é reconhecida por sua diversidade e pela promoção de uma atmosfera acadêmica inclusiva, proporcionando um ambiente propício para o crescimento intelectual e profissional de seus alunos. A USP possui uma comunidade estudantil vasta e diversificada, com um número expressivo de alunos matriculados em seus diversos cursos de graduação e pós-graduação. A Universidade atrai estudantes de diferentes regiões do Brasil e do mundo, contribuindo para uma rica troca de experiências culturais e acadêmicas. A diversidade na USP não se limita apenas à origem geográfica, mas também abrange diferentes contextos socioeconômicos, culturais e étnicos. A Universidade busca promover um ambiente inclusivo, onde estudantes de diversas origens e backgrounds têm a oportunidade de interagir, compartilhar conhecimentos e ampliar suas perspectivas. Essa diversidade contribui significativamente para a riqueza do ambiente acadêmico na USP, enriquecendo as discussões em sala de aula, impulsionando pesquisas inovadoras e preparando os alunos para enfrentar os desafios globais com uma compreensão mais ampla e abrangente. A USP, à noite, adquire uma atmosfera misteriosa e intrigante. Enquanto os corredores acadêmicos, que normalmente pulsam com a energia dos estudantes durante o dia, silenciam, a iluminação suave dos lampiões cria sombras intrigantes entre os prédios históricos e as árvores centenárias. O cenário noturno na USP é marcado pelo contraste entre a tranquilidade aparente e a vastedão dos espaços, muitos dos quais ganham um tom enigmático quando mergulhados na penumbra. Os corredores de edifícios antigos podem parecer quase etéreos, enquanto os jardins e praças ganham uma aura de mistério com a luz filtrada pelas folhas das árvores. O som ocasional de folhas ao vento e a iluminação estratégica ressaltam a arquitetura imponente, dando à USP uma beleza sutil, porém intrigante, durante a noite. As lendas e histórias urbanas que circulam entre os estudantes adicionam uma camada adicional de mistério, transformando a universidade em um local onde o passado e o presente se entrelaçam de maneira fascinante quando a noite cai. Ah, que interessante! Rosa, com seus 45 anos, solteira e bem resolvida, traz um toque de charme e mistério ao cenário noturno da USP. Como professora de artes, ela pode ser vista caminhando pelos corredores tranquilos, admirando as obras de arte nos espaços culturais da universidade. A sua educação refinada e beleza discreta combinam perfeitamente com o ambiente misterioso da USP à noite. Talvez, ela seja conhecida por organizar sessões noturnas de pintura ao ar livre, aproveitando a serenidade do campus para inspirar a criatividade dos alunos. Rosa, com sua personalidade cativante e paixão pelas artes, pode ser uma presença inspiradora para os estudantes, transformando as aulas em momentos mágicos onde a expressão artística e o mistério se entrelaçam. Sua história pessoal e aura de confiança adicionam um toque especial à atmosfera enigmática da USP durante as noites. Durante uma aula noturna, Rosa, a professora de artes, se vê envolvida em uma discussão com um aluno estrangeiro vindo da Venezuela. A tensão na sala de aula cresce à medida que tentam resolver as dificuldades de compreensão do conteúdo. No ápice da discussão, o aluno, com uma expressão intensa, adverte Rosa de forma misteriosa, afirmando que ela se arrependerá por prejudicá-lo. Essa ameaça lança uma sombra de mistério sobre a situação, deixando todos na sala intrigados. A partir desse momento, a atmosfera na aula de artes torna-se carregada de suspense. Rosa, apesar de ser o arcalmo e educado, agora enfrenta o desafio de desvendar a origem desse confronto misterioso enquanto tenta manter a harmonia na sala de aula. Será que há segredos desconhecidos entre eles ou algo mais sinistro está acontecendo nos bastidores? Após a intrigante discussão em sala de aula, Rosa sai do prédio à noite, talvez ainda perturbada pelo acontecido. É nesse momento que seu Joaquim, um morador de rua sábio e maltrapilho, surge para confortá-la. Com uma serenidade surpreendente, seu Joaquim revela seu conhecimento sobre o ocorrido, mencionando que as paredes têm ouvidos. Ele tranquiliza Rosa, assegurando-lhe que nada de mal acontecerá a ela. Essas palavras, cheias de sabedoria e mistério, acrescentam uma camada profunda à narrativa. Rosa, agora, enfrenta não apenas o desafio na sala de aula, mas também uma rede de acontecimentos misteriosos que se desdobram durante a noite. A presença e conselhos de seu Joaquim proporcionam um conforto intrigante, deixando espaço para mais perguntas sobre a conexão entre esses personagens e o que o futuro reserva para a professora de artes e seus enigmas noturnos. Em um dia chuvoso, após Rosa dedicar-se aos trabalhos dos alunos até mais tarde, ela percebe uma figura conhecida no corredor. Seu coração bate mais rápido ao perceber que é Pablo, o aluno com quem teve a discussão misteriosa. Ao encontrá-lo naquele corredor vazio, a atmosfera carregada de mistério retorna. Os olhos de Pablo a encaram de forma intensa, revelando uma expressão intrigante. A chuva cria um cenário cinematográfico, com gotas d'água caindo suavemente ao redor deles, aumentando a tensão do momento. Será que Pablo veio se desculpar? Ou há algo mais obscuro por trás daquele olhar misterioso? Rosa, Rosa, agora, se vê diante de mais um enigma, questionando o que o destino reserva para ela e para o intrigante aluno. A chuva ecou o suspense que paira no ar, criando uma cena digna de um thriller, onde as respostas parecem se esconder nas sombras da noite chuvosa na USP. Pablo grita um aviso urgente e diz em alto e bom som para Rosa, corra! Rosa instintivamente deixa cair seu material e sai correndo em direção à saída do prédio. Enquanto ela corre, uma transformação extraordinária começa a ocorrer com Pablo. Seu corpo começa a se contorcer e expandir, os ossos estalam de forma sinistra. Pelos escuros começam a brotar de sua pele, enquanto suas mãos se transformam em garras afiadas. Seu rosto sofre uma metamorfose, tornando-se lupino, com olhos amarelos brilhando com uma intensidade sobrenatural. A transformação completa revela um lobisomem imponente, com músculos poderosos e uma pelagem densa e escura. Suas presas afiadas são visíveis quando ele emite um uivo gutural, marcando sua mudança completa. Pablo, agora metamorfoseado, encara Rosa como uma expressão que mistura selvageria e consciência, como se uma dualidade existisse entre a fera e o aluno. A cena, iluminada apenas pelas luzes da saída do prédio e pela fraca luz da lua, cria um espetáculo visual e emocionalmente impactante. Rosa, ao presenciar essa transformação sobrenatural, está agora no centro de um enigma que vai além do ordinário. Rosa, ao correr em direção à saída do prédio, vira o rosto por um breve momento e se depara com a visão assombrosa de um lobisomem feroz correndo atrás dela pelo corredor. As garras afiadas dele raspam contra o chão enquanto ele avança com uma velocidade sobrenatural. A luz da lua, filtrada pelas nuvens, lança sombras dançantes no corredor, destacando a figura ameaçadora do lobisomem. Seus olhos amarelos brilham intensamente, refletindo uma determinação feroz. O som dos passos rápidos e o uivo distante da criatura contribuem para a atmosfera de suspense e adrenalina. Rosa, agora, está imersa em uma situação digna de um conto de terror. Seu coração bate acelerado, enquanto a corrida desesperada pela segurança se desenrola. Oza, respirando pesadamente, alcança seu carro e fecha as portas rapidamente, buscando segurança no interior do veículo. A chuva persistente cria uma atmosfera de tensão, enquanto os vidros embaçam sutilmente. Então, um lampejo de preocupação atravessa o rosto de Rosa ao perceber que seu celular ficou junto ao material caído no corredor. A falta de comunicação para pedir socorro adiciona uma camada extra de urgência à situação. O silêncio ao redor e a distância da guarita da vigia intensificam a sensação de isolamento. Rosa, agora, se encontra presa em seu carro, cercada pelo mistério e pela eminente ameaça do lobisomem. O lobisomem, com seus olhos ameaçadores, sobe no capô do carro de Rosa, encarando-a com um olhar terrível. O som de suas garras arranhando o vidro cria uma cacofonia sinistra, enquanto ele tenta arrebentar o vidro dianteiro. Rosa, em desespero e pânico, sente seu coração acelerar diante da ameaça iminente. Em um momento de lucidez, ela toma uma decisão ousada. Abre a porta do carro e sai correndo em direção à guarita no portão, que está um pouco distante. A chuva intensa, os passos rápidos e o uivo distante do lobisomem criam uma trilha sonora de suspense enquanto Rosa corre pela noite. Cada passo é marcado pela urgência de escapar da criatura sobrenatural que a persegue. Que alívio! Rosa chega à guarita antes do lobisomem, encontrando seu Joaquim lá, que estava se abrigando da chuva. O guarda está ausente, permitindo que seu Joaquim use temporariamente o local. Em um gesto rápido, ele tranca a guarita, criando uma barreira temporária contra o terror que se aproxima. O olhar de terror nos olhos de Rosa reflete a intensidade do momento. A chuva continua a cair, ecoando a tensão na atmosfera. Seu Joaquim, com sua presença misteriosa e perspicácia, oferece um ponto de apoio em meio ao caos. Enquanto o lobisomem se aproxima da guarita, a sensação de suspense aumenta. Seu Joaquim, aparentemente calmo e racional, toma a iniciativa diante do lobisomem que se ergue diante da guarita. Com um grande punhal em mãos, ele abre a porta rapidamente, com agilidade surpreendente, apunhala o olho direito do animal. Os urros angustiantes do lobisomem ecoam pela noite enquanto ele se contorce e cai ao chão, tremendo de agonia. A descrição detalhada da cena revela a brutalidade do golpe, atingindo o cérebro do lobisomem e causando convulsões e hemorragia. A imagem da transformação de volta ao aluno, agora em agonia, acrescenta uma camada de horror à narrativa. Seu Joaquim, agora segurando o punhal de prata que Rosa reconhece ao material, revela que sempre houve criaturas como o lobisomem, e ele e outros estão sempre atentos a essas situações. Ele entrega a Rosa um punhal simples de ferro, indicando que ela também deve estar preparada para enfrentar ameaças sobrenaturais. Com firmeza, seu Joaquim instrui Rosa a chamar o vigia no telefone da guarita, dizendo que ela feriu o menino em legítima defesa, mas sem mencionar seu nome. A atmosfera de mistério e conspiração aumenta à medida que seu Joaquim revela que o incidente será encoberto. Rosa, agora compreendendo que Joaquim não é o que parece, aceita as instruções. Ela percebe que ele está vigiando a USP e que, provavelmente, ninguém saberá do ocorrido, pois será encoberto. Que cena emocionante e cheia de nuances! Seu Joaquim, após a situação tensa, expressa confiança e assegura a Rosa que ela estará segura e pode voltar à sua rotina normal. A oferta de apoio, aliada ao tom de cumplicidade, sugere um vínculo que vai além do incidente sobrenatural. Ao mencionar que o que se passou ali ficará ali, Joaquim deixa claro que está disposto a manter a confidencialidade do ocorrido. Ele estende a mão para uma possível amizade, sugerindo que estarão sempre no mesmo lugar e poderão conversar. Essa oferta cria um laço de cumplicidade e a menção à possibilidade de afinidade, confiança e intimidade no futuro promete desenvolvimentos interessantes na relação entre Rosa e Joaquim. Dona Irene Dona Irene é uma senhora batalhadora que mora em um sítio com seu marido e seus três filhos. Ela é conhecida pela sua dedicação incansável ao trabalho e pela sua habilidade em cuidar das vacas leiteiras da família. Todos os dias, bem cedo, Dona Irene levanta para ordenhar as vacas, uma tarefa que ela realiza com carinho e experiência. Com o seu esforço diário, ela consegue tirar cerca de 25 litros de leite das vacas. Após a ordenha, Dona Irene cuidadosamente engarrafa o leite garantindo sua qualidade e frescor. Em seguida, ela se prepara para ir ao Distrito de Água Boa, onde ela vende seu produto. O Distrito de Água Boa, localizado no estado do Paraná, é uma região encantadora e cheia de vida. Situada em meio a uma paisagem deslumbrante, caracterizada por vastas áreas verdes, campos agrícolas e uma rica biodiversidade, água boa atrai visitantes e moradores com sua beleza natural e clima acolhedor. As terras férteis do Distrito são propícias para a agricultura e pecuária, sendo comuns plantações de grãos, como soja e milho, além de criações de gado. As atividades agrícolas e agropecuárias são fundamentais para a economia local, proporcionando sustento e desenvolvimento para a comunidade. Além disso, água boa possui uma atmosfera tranquila e hospitaleira, onde as tradições rurais se mesclam com a modernidade. As pessoas são conhecidas por sua simpatia e receptividade, sempre dispostas a compartilhar um sorriso e uma conversa amigável. O Distrito também oferece diversas opções de lazer e entretenimento, como trilhas para caminhadas, cachoeiras e atividades ao ar livre, proporcionando momentos de relaxamento e contato com a natureza. Com a colaboração de sua família, Dona Irene expande seu negócio além do leite, incluindo deliciosos queijos e doces feitos artesanalmente no sítio. Juntos, eles preparam esses produtos com carinho e dedicação, garantindo qualidade e sabor excepcionais. Para levar essas iguarias ao mercado local, eles contam com a charrete puxada pelo alazão branco, um cavalo treinado especialmente para essa tarefa. O alazão é não só forte e resistente, mas também obediente e dócil, o que torna o transporte seguro e eficiente. Enquanto a charrete percorre os caminhos que levam ao Distrito de Água Boa, a paisagem deslumbrante ao redor complementa a experiência, proporcionando uma jornada agradável e tranquila. Os produtos frescos e caseiros de Dona Irene são esperados com ansiedade pelos moradores locais, que reconhecem a qualidade e o cuidado que ela coloca em cada item. Que rotina movimentada e repleta de atividades! Dona Irene demonstra uma dedicação incansável ao seu trabalho, percorrendo o Distrito de Água Boa de Casa em Casa para entregar suas encomendas que incluem queijos, leite e outros derivados produzidos com tanto cuidado em seu sítio. Ao longo do dia, ela é vista com sua charrete, acompanhada pelos filhos e pelo alazão branco, distribuindo seus produtos frescos e deliciosos aos moradores locais. Essa interação pessoal não só fortalece os laços comunitários, mas também permite que Dona Irene conheça melhor as necessidades e preferências de seus clientes. Ao final da tarde, com o dinheiro ganho com as vendas do dia, Dona Irene visita ao bazar de seu celestrino, o momento esperado em que ela pode comprar os suprimentos e itens essenciais para o sítio. Essa viagem ao bazar não é apenas uma tarefa prática, mas também uma oportunidade para Dona Irene relaxar e socializar com os amigos e vizinhos que frequentam o local. Dona Irene demonstra não apenas sua dedicação ao trabalho e à família, mas também seu profundo senso de comunidade e espiritualidade. Ao receber pedidos de auxílio para limpar os túmulos no cemitério próximo, ela prontamente se dispõe a ajudar. Sua fé católica e sua devoção religiosa a motivam a realizar esses atos de solidariedade e compaixão. Assim, além de cuidar dos negócios e das necessidades da família, Dona Irene reserva tempo para zelar pelos túmulos e manter suas orações em dia no cruzeiro, demonstrando seu respeito e reverência aos entes queridos e à memória dos falecidos da comunidade. Essa atitude altruísta e compassiva de Dona Irene não só fortalece os laços comunitários, mas também reflete seus valores religiosos e sua crença no cuidado mútuo e na importância de honrar os que partiram. Sua presença e contribuição para a vida da comunidade vão além do aspecto comercial, evidenciando uma alma generosa e compassiva. À medida que o dia se despede e o sol se põe no horizonte, Dona Irene se prepara para sua jornada de volta para casa. Com o céu tingido de tons de laranja e rosa, ela monta em sua charrete, pronta para percorrer a estrada de terra que se estende à sua frente. A luz prateada da lua, refletida sobre a paisagem, ilumina o caminho de terra roxa, criando uma atmosfera mágica e tranquila ao redor. O brilho suave da lua acompanha Dona Irene em sua jornada, lançando sombras delicadas sobre as árvores e os campos ao longo do caminho. Enquanto a charrete avança pela estrada empoirada, o ruído dos cascos do alazão branco ecoa suavemente na noite serena. Dona Irene aproveita esse momento de calma e contemplação para refletir sobre o dia que passou, agradecendo pelas bênçãos recebidas e pelas pessoas que fazem parte de sua vida. Que cena intensa! A noite tranquila e serena de repente se transforma em um momento de perigo e adrenalina. O forte solavanco na charrete e os relinchos frenéticos do cavalo indicam um acontecimento inesperado e assustador. Dona Irene quase perdendo o equilíbrio e prestes a cair da charrete agarra-se com firmeza sua determinação e coragem sendo postas à prova em meio à emergência. Ela luta para manter o controle da situação enquanto o cavalo despara descontroladamente pela estrada empoirada correndo como se estivesse possuído por uma força invisível. O coração de Dona Irene bate acelerado sua mente trabalhando em alta velocidade para encontrar uma solução para a situação perigosa em que se encontra. Ela concentra toda sua força e foco em acalmar o cavalo e retomar o controle da charrete enquanto a noite ao seu redor parece girar em um borrão de movimento e escuridão. Dona Irene tenta garantir a segurança de sua mercadoria ela se depara com uma cena verdadeiramente aterradora. Seu coração dispara ao ver um lobisomem com garras ameaçadoras agarrando a charrete e sendo arrastado pela estrada escura. O terror toma conta de Dona Irene enquanto ela observa a criatura sobrenatural lutando para manter sua presa. O ar gelado da noite parece ainda mais penetrante enquanto o medo se espalha rapidamente por seu corpo. A situação se torna ainda mais aterradora quando o lobisomem com seus olhos selvagens e famintos rosna e fixa seu olhar em Dona Irene com uma ferocidade assustadora. O coração dela parece congelar de pavor diante da intensidade daquele olhar feroz e faminto. Apesar do medo que a paralisa por um momento Dona Irene sabe que precisa agir com rapidez e determinação para proteger a si mesma e sua família. Com uma mistura de coragem e desespero ela instiga o cavalo a acelerar ainda mais buscando uma rota de fuga daquela ameaça iminente. Cada respiração parece pesar mais enquanto Dona Irene luta para manter a calma diante do perigo que a cerca. Seus pensamentos correm em um turbilhão de medo e ansiedade enquanto ela busca desesperadamente uma saída daquela situação aterrorizante. Com uma coragem inabalável Dona Irene agarra o cabo de inchada entre suas mercadorias e enfrenta o lobisomem com determinação. Com golpes fortes e precisos ela desfere golpes na criatura atingindo sua cabeça e boca com uma ferocidade que surpreende até ela mesma. O lobisomem uiva de dor enquanto o sangue escorre de suas feridas e finalmente cai na estrada empoirada. Com a charrete distante Dona Irene observa com misto de alívio e incredulidade enquanto o lobisomem se levanta sacudindo a poeira de seu corpo. Seus olhos encontram os dela por um momento carregados de raiva e frustração antes de ele uivar novamente e pular para fora da estrada. desaparecendo na escuridão da noite. Com a charrete quase descontrolada Dona Irene chega ao sítio e é prontamente recebida pelo seu marido e filhos que correm ao seu encontro ao ouvirem seus gritos de alerta. Com mãos trêmulas e a respiração ainda acelerada ela conta-lhes o que aconteceu na estrada descrevendo o encontro assustador com o lobisomem. Seu marido agindo rapidamente para garantir a segurança da família e da propriedade orienta Dona Irene a se recolher para dentro da casa enquanto ele assume o controle da situação. Ele instrui os filhos a descarregar a mercadoria da charrete e levá-la para dentro enquanto ele mesmo cuida de desamarrar o cavalo e deixá-lo solto no quintal garantindo sua segurança após a jornada tumultuada. Enquanto os filhos obedecem as ordens do pai e levam a mercadoria para dentro Dona Irene observa com gratidão a prontidão e eficiência de sua família em momentos de crise. Ela se sente aliviada por estar em segurança dentro de casa rodeada pelo amor e apoio dos entes queridos. Com uma expressão séria e determinada o marido de Dona Irene entra rapidamente em casa e fecha a porta e as janelas agindo com urgência para garantir a segurança da família. Ele pega a cartucheira que está atrás da porta carrega e engatilha preparando-se para enfrentar a ameaça que se aproxima. Em um momento de silêncio tenso ele pede a todos que fiquem quietos sua voz carregada de autoridade e preocupação. A tensão no ar é palpável enquanto a família aguarda em suspense consciente da gravidade da situação. Somente após se certificar de que todos estão em segurança e preparados para o que está por vir o marido de Dona Irene finalmente revela a presença da criatura suas palavras carregadas de determinação e coragem. Com a cartucheira firmemente em mãos ele lidera a família em um estado de prontidão preparados para enfrentar qualquer desafio que se apresente. Juntos eles permanecem unidos prontos para defender sua casa e sua família contra a ameaça que espreita do lado de fora. O terror ainda persiste para Dona Irene e sua família quando percebem que a criatura o seguiu até em casa. O som dos galopes rápidos e ameaçadores do lobisomem ecoam pelo terreno do sítio preenchendo o ar com uma sensação de pavor iminente. Com o coração batendo descompassado Dona Irene e sua família se preparam para enfrentar o confronto iminente. O marido com a cartucheira engatilhada em mãos lidera a defesa da casa enquanto todos permanecem unidos e vigilantes. A tensão atinge o seu auge quando o lobisomem se aproxima do terreno seus passos pesados e sua presença assustadora pairando sobre a propriedade. O medo é palpável no ar enquanto todos aguardam o próximo movimento da criatura. O lobisomem ainda faminto e determinado a saciar sua sede por carne ataca o cavalo que relincha em agonia. O som dos galopes desesperados e dos grunhidos da criatura ecoam pelo terreno enchendo o ar com um terror crescente. Enquanto o cavalo escapa machucado do lobisomem correndo desesperadamente pela estrada em busca de segurança a criatura volta sua atenção para outra presa em potencial. Com passos pesados e determinados o lobisomem se dirige ao chiqueiro onde outras vítimas inocentes podem estar vulneráveis a sua fome insaciável. Com um arrepio de horror dona Irene e sua família escutam os gritos dos porcos sendo mortos pelo lobisomem do lado de fora. O som angustiante corta o silêncio da noite ecoando pela escuridão e preenchendo o ar com uma sensação de terror iminente. Em meio aos gritos agonizantes dos porcos o lobisomem arrasta uma das vítimas até o terreno onde ele a despedaça vorazmente para saciar sua fome insaciável. O som do banquete macabro ressoa pelo sítio enchendo os corações da família de dona Irene com horror e desespero. No auge do terror o lobisomem emite um uivo sinistro um grito de triunfo pela sua refeição recém conquistada. É nesse momento de agonia e desespero que o marido de dona Irene agindo com coragem e determinação abre a porta e dispara um tiro que atinge a criatura em cheio. O som do disparo ecoa pela noite rompendo a quietude com um estampido ensurdecedor. Por um instante tenso e carregado de expectativa o lobisomem vacila atingido pelo impacto do tiro. O eco do segundo tiro reverbera pelo ar cortando a noite com um som penetrante. O lobisomem agora atordoado e ferido pela segunda vez é atingido em cheio pela precisão do disparo. Com uma perna mancando e a determinação de sobreviver ele se lança em um galope desesperado pela estrada escura desaparecendo na escuridão da noite. Dona Irene e sua família permanecem dentro de casa o coração cheio de alívio por terem repelido a ameaça que assolava seu sítio. No entanto uma sensação de tensão persiste no ar pois eles sabem que o lobisomem ainda está lá fora ferido e em fuga mas ainda perigoso. No dia seguinte o sítio de Dona Irene é uma cena de rescaldo após a batalha contra o lobisomem. Os porcos mortos foram limpos e removidos enquanto o cavalo que retornou ferido está sendo tratado pelo marido de Dona Irene. A comunidade vizinha começa a aparecer para ver o que aconteceu pois ouviram os tiros na noite anterior. Dona Irene com uma expressão séria e determinada conta aos vizinhos sobre o terrível ataque do lobisomem e a luta desesperada que se seguiu para proteger sua família e seu lar. Os vizinhos ouvem atentamente horrorizados com o que ouvem e vendo as evidências do confronto que ainda estão visíveis no terreno. Enquanto todos absorvem a gravidade da situação uma atmosfera de tensão paira sobre o grupo. Eles sabem que o lobisomem ainda está lá fora ferido e provavelmente faminto por vingança. Os olhares são trocados cheios de preocupação e determinação enquanto todos se preparam para o próximo ataque que pode vir a acontecer a qualquer momento. Dona Irene e sua família recebem o apoio e a solidariedade dos vizinhos que se comprometem a ficar vigilantes e unidos contra a ameaça que ainda os assombra. Juntos eles compartilham o peso do terror que caiu sobre suas comunidades e se preparam para enfrentar o desconhecido com coragem e resolução. A Tecelã No final da cidade de Belo Horizonte além das luzes brilhantes e da agitação das ruas principais encontra-se um bairro afastado envolto em uma aura de tranquilidade e solidão. As ruas estreitas e sinuosas estão adiadas por casas modestas muitas delas com jardins mal cuidados e cercados e enferrujados. À noite quando a escuridão se instala e o silêncio se torna mais pronunciado um ônibus solitário corta esse cenário sonolento. Seus faróis amarelados iluminam o caminho destacando os contornos das árvores e das casas. O barulho do motor ecoa pelas ruas desertas enquanto o veículo se aproxima de sua parada. Rosana uma trabalhadora incansável da fábrica de roupas local aguarda pacientemente na parada de ônibus. Ela carrega consigo a fadiga do dia de trabalho mas também a determinação de cumprir suas responsabilidades. Seu uniforme de trabalho está manchado de tinta e fios de algodão testemunhas das longas horas passadas diante da tecelagem. Quando o ônibus finalmente chega Rosana sobe a bordo sendo recebida pelo acolhedor calor do interior. Os poucos passageiros que a acompanham compartilham um olhar de reconhecimento e solidariedade cientes das dificuldades enfrentadas por todos os que residem naquele bairro isolado. À medida que o ônibus se aproxima de sua parada Rosana se prepara para descer ajustando a alça de sua bolsa e endireitando a postura. A porta se abre com um chiado familiar e ela desce para a calçada irregular sentindo o ar fresco da noite envolvê-la. Ainda há um longo caminho a percorrer até sua casa localizada em um loteamento irregular nas proximidades. Enquanto caminha pela rua deserta seus passos ecoam no silêncio da noite acompanhados apenas pelo sussurro das folhas nas árvores próximas. Acima dela a rua está mergulhada na escuridão iluminada apenas pelos tenos pontos de luz das poucas lâmpadas que ainda funcionam. À medida que avança Rosana passa por lotes vazios alguns cobertos por matagás densos que parecem se estender até o infinito na escuridão. O cheiro da terra úmida mistura-se com o perfume das flores noturnas criando uma atmosfera misteriosa e ao mesmo tempo reconfortante. Rosana segue em frente guiada pela luz tênue das estrelas e pela promessa de seu lar acolhedor que espera por ela no final desse trajeto tortuoso. À medida que a noite avança e o relógio marca além da meia-noite o silêncio ao redor de Rosana se torna ainda mais opressivo. Ela nota com nervosismo que é a única pessoa a descer naquela rua escura e deserta. Um arrepio percorre sua espinha enquanto ela continua a caminhar apressando o passo em direção à casa frágil de madeira de seus pais. Cada rangido da estrutura enfraquecida da casa parece ecoar na quietude da noite fazendo com que Rosana se sinta ainda mais inquieta. Ela aperta o passo desejando alcançar a segurança do lar o mais rápido possível. O som distante de um animal noturno e os ruídos ocasionais da mata envolta aumentam a sensação de isolamento e incerteza. O coração de Rosana dispara quando ela percebe os passos pesados ecoando na mata escura ao lado da estrada. Uma sensação de pânico a envolve enquanto seus sentidos aguçados captam cada som da noite. Com mãos trêmulas ela retira da bolsa o punhal que seu pai lhe deu para se proteger de qualquer perigo que pudesse encontrar no caminho. Seus passos ficam mais rápidos e seu olhar perscruta a escuridão ao redor tentando identificar a fonte daqueles sons ameaçadores. Cada ruído da vegetação faz seu coração bater mais forte enquanto sua mente luta contra o medo crescente. Agora Rosana está totalmente alerta com os sentidos aguçados e pronta para qualquer eventualidade. Ela se prepara para agir rapidamente se algo ou alguém se atrever a cruzar seu caminho. Rosana se vira rapidamente ao ouvir o som de um galho quebrando atrás dela seu coração batendo forte no peito. Seus olhos examinam a escuridão mas nada além da sombra da mata se revela. Com uma sensação de alívio misturada com cautela ela volta sua atenção para frente apenas para congelar instantaneamente ao ver a figura sobrenatural sob o poste de luz. E ali embaixo da luz amarelada e difusa está o lobisomem. Seu corpo é uma fusão grotesca de homem e logo musculoso e imponente. Pelos escuros e espessos cobrem sua forma brilhando levemente sob a luz da lua que se filtrava através das copas das árvores. Seus olhos são amarelos como brasas ardentes brilhando com uma intensidade feroz e selvagem. As presas afiadas são visíveis mesmo à distância reluzindo a luz fraca do poste. O lobisomem permanece imóvel encarando Rosana com uma mistura de curiosidade e predatória intensidade. Cada detalhe de sua forma é impressionante e assustador ao mesmo tempo. Suas garras afiadas estão parcialmente recolhidas mas evidenciam sua letalidade. Uma aura de perigo emana dele enchendo o ar ao redor com uma sensação palpável de medo e adrenalina. Rosana segura o punhal com firmeza sua mente girando enquanto ela pondera sobre suas opções. ela sabe que precisa agir com rapidez e inteligência se quiser sobreviver a esse encontro com o sobrenatural. O lobisomem permanece ali observando-a com uma calma tensa esperando para ver qual será sua próxima jogada. O grito de pavor de Rosana rasga a noite enquanto ela segura o punhal com força preparando-se para o confronto iminente. Seus olhos se fixam na criatura que se aproxima rapidamente sua respiração se tornando irregular com medo palpável. O lobisomem avança com uma ferocidade selvagem seus olhos brilhando com uma determinação predatória. Seu rosnado enche o ar ecoando na escuridão ao redor. Rosana sente adrenalina pulsando em suas veias enquanto se prepara para o confronto. Com um movimento rápido e instintivo ela desfere um golpe de sorte mirando diretamente no pescoço da criatura. O punhal corta o ar com precisão encontrando seu alvo com uma pontaria surpreendente. Um grito agudo de Dorekoa pela noite quando a lâmina penetra na pele do lobisomem cortando profundamente. A criatura recoa instintivamente seu sangue escuro jorrando do ferimento. Um olhar de choque e agonia atravessa seus olhos antes que ela caia de joelhos sua forma se contorcendo em agonia. Rosana observa com intridulidade o que acabou de acontecer sua mente girando com a magnitude do momento. ela mal pode acreditar na coragem que encontrou dentro de si mesma para enfrentar uma ameaça tão terrível. Enquanto o lobisomem agoniza no chão Rosana recua lentamente mantendo o punhal firmemente em mãos. Seu coração ainda está acelerado mas agora é preenchido não apenas pelo medo mas também pela sensação de triunfo e sobrevivência. Rosana observa com horror e surpresa enquanto a criatura agora na forma humana jaz no chão da estrada seu sangue escorrendo pela via escura. Ela sente um nó se formando em seu estômago quando reconhece a pessoa que se transformou diante de seus olhos. É sua colega de trabalho aquela que sempre a criticava e nutria um profundo ódio por ela acusando-a de ter roubado seu namorado. As peças do quebra-cabeça começam a se encaixar na mente de Rosana enquanto ela tenta processar a revelação chocante. O ressentimento e amargura que sua colega carregava por tanto tempo agora manifestados de uma forma tão aterradora deixam Rosana aturdida. Ela se ajoelha ao lado da figura agonizante seu coração pesado com a magnitude do que aconteceu. Apesar das injustiças que sofreu nas mãos dessa colega Rosana sente uma onda de compaixão inundar seu coração. A criatura à sua frente é afinal uma vítima de sua própria amargura e ressentimento. Rosana faz o sinal da cruz instintivamente buscando proteção divina enquanto corre para casa o coração ainda acelerado pela terrível experiência que acabou de vivenciar. Ao chegar em casa ela encontra sua mãe e pai e sem hesitar compartilha os detalhes do que aconteceu na estrada escura. Seus pais ouvem atentamente expressões de preocupação e choque marcando seus rostos enquanto absorvem a história de Rosana. Depois de um momento de silêncio tenso eles a orientam a ficar quieta conscientes dos perigos que poderiam surgir se sua história vazasse para o mundo exterior. Eles explicam que dadas as circunstâncias incomuns e ausência de testemunhas Rosana poderia facilmente ser acusada de homicídio se a verdade viesse à tona. Seus pais sabem que proteger sua filha é a prioridade máxima e decidem que manter o incidente em segredo é a melhor opção para evitar repercussões indesejadas. Na manhã seguinte Rosana acorda com um nó no estômago lembrando-se vividamente dos eventos tumultuados da noite anterior. Enquanto se prepara para o dia ela ouve o som de sirenes distantes se aproximando de sua casa. Seu coração afunda quando percebe que a presença policial pode estar relacionada ao incidente na estrada escura. Com uma sensação de apreensão crescente Rosana desce as escadas e encontra sua mãe e pai discutindo em murmuros na cozinha. Eles compartilham olhares preocupados quando Rosana entra e é então que ela percebe a seriedade da situação. Em poucos minutos vários policiais e membros do Instituto Médico Legal IML estão vasculhando a área ao redor da estrada procurando por evidências do ocorrido na noite anterior. O som de conversas abafadas e o tilintar de equipamentos de investigação enchem o ar enquanto eles meticulosamente examinam cada centímetro do local. Rosana se sente um nó de nervosismo se formando em sua garganta enquanto observa a atividade frenética do lado de fora de sua casa. Ela sabe que, a qualquer momento, poderia ser chamada para prestar depoimento ou ser questionada sobre o que testemunhou naquela noite fatídica. Seus pais a tranquilizam, prometendo estar ao seu lado e apoiá-la em qualquer desdobramento que ocorra. No entanto, a ansiedade de Rosana aumenta à medida que o tempo passa e a presença policial continua a dominar o ambiente ao redor de sua casa. Enquanto ela guarda ansiosamente por mais informações, a sombra do que aconteceu naquela estrada escura continua a pairar sobre ela, uma lembrança constante de um encontro terrível que mudou sua vida para sempre. A loirinha de Guarapuava Guarapuava são conhecidos conhecidos por sua hospitalidade e seu modo de vida simples e tranquilo. Muitos deles são agricultores e pecuaristas que cultivam as terras férteis da região e criam gado para sustento próprio e para comercialização. Suas fazendas e sítios pontuam a paisagem, cada um com sua própria história e tradições familiares. A loirinha Garziele é uma jovem de 15 anos que vive em um sítio nos arredores de Guarapuava, descendente de imigrantes alemães que se estabeleceram na região há gerações. Seus cabelos loiros como trigo brilham ao sol e seus olhos azuis refletem a pureza e a vivacidade de sua juventude. Ela herdou a determinação e o trabalho árduo de seus antepassados e desde muito nova tem sido uma parte ativa na rotina da família. Desde que se lembra, a loirinha sempre acompanhou seus pais pelas estradas sinuosas que cortam o campo percorrendo quilômetros até a cidade mais próxima. Na carroça puxada pelo velho cavalo da família eles levam embornais cheios de leite fresco e ovos para vender no comércio local. A loirinha é uma companheira incansável nessa jornada diária. Ela ajuda a cuidar dos animais e das plantações do sítio garantindo que tudo esteja em ordem antes de partirem para a cidade. Ela aprendeu desde cedo o valor do trabalho duro e a importância de contribuir para o sustento da família. Chegando à cidade a loirinha ajuda seus pais a vender o leite e os ovos no mercado local. Ela é hábil em negociar os preços e cativar os clientes com sua simpatia e gentileza. Seus olhos brilham com orgulho quando veem os produtos da fazenda sendo trocados por dinheiro um sinal tanguível do trabalho árduo e da dedicação de sua família. A loirinha Garziele entra no bazar junto com seus pais imersa na atmosfera movimentada e colorida do mercado local. Seus olhos curiosos exploram as prateleiras repletas de mercadorias enquanto ela ajuda seus pais a selecionar os produtos que serão levados de volta para o sítio. No entanto, ela logo percebe que está sendo observada por um jovem rapaz de cerca de 22 anos, também de origem alemã, que parece interessado em puxar conversa com ela. O rapaz, com um sorriso gentil no rosto, se aproxima de a loirinha, tentando iniciar uma conversa amigável. Ele elogia a beleza dos produtos do sítio e tenta encontrar assuntos em comum para discutir. No entanto, a loirinha, ainda um pouco tímida e desconfortável com a atenção inesperada, evita suas tentativas de interação e se mantém reservada. apesar das tentativas do rapaz em conquistar sua atenção, a loirinha mantém sua compostura e se mantém focada em ajudar seus pais nas compras. Ela sente um leve desconforto com a insistência do rapaz, mas não deixa que isso a impeça de cumprir suas responsabilidades. Quando seus pais terminam suas compras e decidem retornar ao sítio, a loirinha aproveita a oportunidade para escapar da situação desconfortável. Ela se despede rapidamente do rapaz e se apressa em montar na carroça com seus pais, pronta para voltar para casa. Enquanto a carroça se afasta do bazar e retorna ao sítio, a loirinha se sente aliviada por deixar para trás a situação desconfortável. O coração de a loirinha começa a bater mais rápido quando, no início da noite e já no meio do caminho de volta para o sítio, ela tem uma sensação estranha. Um arrepio percorre sua espinha enquanto ela olha ao redor e percebe, com surpresa, uma figura entre os pés de mate nas proximidades. Seus olhos se fixam na figura que parece familiar e o reconhecimento súbito a enche de inquietação. É o rapaz do bazar. Ele está ali, parado entre as árvores, observando-os à distância. Com o coração ainda acelerado pela presença inquietante do rapaz entre os pés de mate, a loirinha desce da carroça ao chegar em casa. Ela observa ao redor, buscando os sinais da presença do rapaz, e uma sensação de apreensão continua a pairar sobre ela, como se estivesse sendo observada mesmo estando no conforto do sítio. Determinada a não ignorar sua intuição, a loirinha decide compartilhar suas preocupações com seu pai. Ela o encontra nos arredores do sítio, ocupado com as tarefas da fazenda já na noite, e se aproxima dele com uma expressão séria no rosto. pai, ela começa, sua voz tremendo ligeiramente com ansiedade, eu preciso te contar algo. Durante a volta para casa, enquanto estávamos na estrada, eu vi aquele rapaz do bazar entre os pés de mate. Ele estava nos observando, e eu senti que algo estava errado. Acho que ele nos seguiu até aqui. Seu pai para o que está fazendo e olha para a loirinha com preocupação evidente em seus olhos. ele ouve atentamente enquanto ela compartilha os detalhes de sua experiência, sua mente trabalhando rapidamente para entender a situação. Isso é preocupante, minha filha, diz ele, colocando uma mão reconfortante em seu ombro. Não podemos ignorar isso. Vou falar com sua mãe e vamos garantir que estamos todos seguros aqui no sítio. Se ele aparecer aqui, teremos que conversar com as autoridades também. A loirinha sente um peso sendo tirado de seus ombros ao compartilhar sua preocupação com seu pai. Ela sabe que pode confiar nele para proteger sua família e tomar as medidas necessárias para lidar com a situação. Após um longo dia cheio de atividades, a loirinha e sua família finalmente entram em casa, realizam seus afazeres, tomam um banho revigorante e desfrutam de uma refeição caseira preparada pela mãe. O cansaço da jornada se faz sentir, mas também há um sentimento de segurança e conforto no lar. Depois do jantar, todos se reúnem na sala por um tempo, compartilhando histórias do dia e aproveitando a companhia uns dos outros. Gradualmente, o cansaço da jornada começa a pesar e eles decidem que é hora de ir dormir. A loirinha pede a bênção de seus pais, como é costume, antes de se retirar para seu quarto. Ela se sente grata pela família amorosa e protetora que tem e sabe que está em boas mãos. No quarto, a loirinha se acomoda na cama, sentindo-se cansada, mas também determinada a completar suas tarefas escolares. Ela pega seus livros e cadernos, mergulhando nos estudos com concentração e dedicação. Enquanto seus pais vão dormir em seus quartos, a loirinha fica envolvida em seus estudos, perdendo a noção do tempo enquanto trabalha diligentemente em suas tarefas. O silêncio da casa à noite a envolve e ela se concentra totalmente em suas obrigações escolares, aproveitando a paz e tranquilidade do momento para se dedicar ao seu aprendizado. Horas passam sem que a loirinha perceba, imersa em seu trabalho escolar até finalmente completar suas tarefas. O coração de a loirinha dispara de susto quando algo bate na janela de seu quarto. Seus olhos se arregalam de surpresa e medo ao ver dois olhos brilhantes na escuridão além do vidro. Um grito involuntário escapa de seus lábios enquanto ela recua instintivamente. O som do grito de a loirinha ecoa pela casa despertando seus pais de seu sono tranquilo. Com pressa e preocupação eles correm para o quarto da filha temerosos pelo que possa estar acontecendo. Ao chegarem ao quarto e se aproximarem da janela eles veem os olhos brilhantes refletidos no vidro um sinal sinistro de que algo ou alguém está lá fora observando-os na escuridão. O pai de a loirinha não hesita com uma voz firme grita em direção à janela exigindo saber quem está lá fora e o que deseja. Sua voz ecoa pela noite silenciosa misturando-se ao som das árvores balançando ao vento e aumentando a tensão no ar. Uma voz cultural responde do lado de fora ela sabe quem é e ela vai ser minha hoje. A loirinha sente um arrepio percorrer sua espinha ao ouvir a voz cultural vinda do lado de fora. O medo se intensifica dentro dela enquanto ela tenta processar as palavras assustadoras que ecoam na escuridão da noite. Os pais de a loirinha ao ouvirem a voz sinistra trocam olhares preocupados compreendendo a gravidade da situação. Eles se aproximam da janela prontos para proteger sua filha de qualquer perigo iminente. Com uma coragem que vem de seu instinto protetor o pai de a loirinha responde com firmeza a voz desconhecida ordenando que se afaste e deixe sua família em paz sua voz ecoa pela noite carregada de determinação e autoridade enquanto ele se prepara para enfrentar qualquer ameaça que se aproxime de sua casa enquanto isso a loirinha apesar do medo que a consome mantém-se firme ao lado de seus pais confiando em sua proteção e permanecendo unida a sua família em face do perigo iminente com determinação e um instinto protetor fervoroso o pai de a loirinha age rapidamente diante da ameaça iminente ele corre para o quarto onde mantém guardada uma arma de fogo um revólver calibre .38 e uma quantidade de munição com movimentos rápidos e precisos ele carrega a arma e a coloca cuidadosamente no bolso pronto para enfrentar o perigo que espreita do lado de fora de sua casa enquanto isso a esposa do pai e a loirinha vão para a sala observando com apreensão os sons perturbadores que ecoam do lado de fora o som de balde derrubados e objetos quebrando cria uma atmosfera de tensão e ansiedade aumentando a sensação de perigo iminente que paira sobre a casa com um estrondo ensurdecedor a porta da cozinha de madeira cede sob a força dos golpes da criatura desconhecida estilhaços voam pelo ar fragmentos de madeira se espalham pelo chão enquanto a porta se abre violentamente revelando a figura sinistra que se esconde por trás dela e então emerge das sombras uma figura monstruosa e ameaçadora o lobisomem se ergue diante da família Garziele sua figura imponente banhada pela luz trêmula da lâmpada seus olhos brilham com uma intensidade selvagem e sua respiração pesada enche o ar com um ar de perigo iminente o pelo escuro e arrepiado do lobisomem brilha a luz fraca enquanto ele observa a família com uma expressão de predador suas garras afiadas e dentes pontiagudos reluzem prontos para atacar a qualquer momento a mãe e a filha paralisadas pelo terror diante da criatura sobrenatural diante delas sentem um frio cortante percorrer suas espinhas enquanto encaram o lobisomem em estado de choque o pai armado com o revólver ergue a arma com mãos trêmulas sua determinação de proteger sua família superando seu próprio medo seus olhos se encontram com os do lobisomem e por um momento o tempo parece congelar enquanto os dois adversários se preparam para o confronto iminente o pai com o coração pesado e as mãos trêmulas ergue o revólver em direção ao lobisomem sua voz ecoando pela cozinha em um grito firme e desesperado para que a criatura pare seu coração aperta com a angústia de ter que proteger sua família contra uma ameaça tão terrível e desconhecida a criatura com seus olhos brilhantes e sua voz gutural avança lentamente em direção ao pai desafiador e implacável em sua determinação de capturar a jovem aloirinha seus passos pesados e como silêncio da noite criando uma atmosfera de medo e suspense o pai com a respiração pesada e os olhos cheios de determinação pede perdão à filha seu coração apertado pela dor de ter que enfrentar essa terrível ameaça diante de sua família ele olha em direção ao lobisomem seus olhos capturando um brilho momentâneo de coragem e resolução nesse momento tenso um ampejo de determinação brilha nos olhos do pai da menina um reflexo do amor inabalável que ele sente por sua família e sua disposição de fazer qualquer coisa para protegê-los o lobisomem por um instante parece surpreso pelo olhar determinado do pai de aloirinha um momento de hesitação paira no ar enquanto a criatura observa o brilho de coragem nos olhos do pai da jovem o pai de aloirinha diante da ameaça iminente a sua família sente uma dor intensa e avassaladora tomar conta de seu corpo seus músculos se contorcem e se expandem seus ossos estalam e se reorganizam enquanto ele é consumido por uma transformação sobrenatural uma aura de energia pulsante envolve o corpo do pai e seus membros se esticam e se alargam em proporções monstruosas pelos escuros e densos começam a brotar de sua pele cobrindo-o com uma pelagem áspera e escura seu rosto se alonda em um focinho poderoso e cheio de presas afiadas enquanto suas mãos se transformam em garras afiadas e letais com um rosnado gutural o pai de aloirinha completa sua metamorfose emergindo como um lobisomem gigantesco e ameaçador sua figura domina a cozinha seu corpo poderoso e musculoso irradiando uma aura de força e ferocidade indomáveis os olhos do lobisomem recém transformado brilham com uma mistura de fúria e determinação sua mente turvada pela dor da transformação e pelo instinto primal de proteger sua família a qualquer custo ele se volta para o lobisomem que antes era sua ameaça agora encarando como um igual pronto para enfrentar o perigo e lutar pela segurança de seus entes queridos enquanto a cozinha é preenchida com a presença imponente dos dois lobisomens a família garziele observa em choque e fascinação testemunhando uma batalha de forças sobrenaturais que mudará para sempre o destino de suas vidas o pai lobisomem agora em sua forma monstruosa e imponente emite um rosnado profundo e ameaçador em direção ao lobisomem diante dele sua voz ressoa na cozinha carregada com a autoridade de alguém que conhece bem seu próprio poder e não teme enfrentar aqueles que se atrevem a ameaçar sua família com uma expressão feroz em seu rosto lupino ele encara o lobisomem diante dele destacando sua superioridade física e inabalável determinação que o impulsiona vai embora ele rosna sua voz ecoando com uma intensidade intimidadora você não é bem-vindo aqui eu nasci lobisomem não uma criatura fraca como você transformada pela mordida de outro sai agora ou enfrentará as consequências sua voz é carregada com uma aura de autoridade e poder deixando claro que ele não hesitará em usar sua força para proteger sua família e seu território o lobisomem diante dele embora ainda ameaçador parece recuar diante da presença imponente o pai de Grazielli pega o lobisomem e o joga para fora como um cão escurraçado e morde e bate a ranha quase até a morte o pai de Aloeirinha após expulsar o lobisomem com determinação e violência observe enquanto a criatura derrotada se afasta com um rabo entre as pernas uma lembrança amarga de sua derrota diante da força e determinação da família Grazielli ferido e humilhado o lobisomem se arrasta para longe uma sombra frágil de sua antiga ameaça enquanto desaparece na escuridão da noite o pai de Aloeirinha observa seu afastamento com uma expressão de triunfo e alívio sabendo que a família está a salvo pelo menos por enquanto ele se vira para sua esposa e filha seu semblante agora suavizado pela preocupação com o que acabaram de enfrentar juntos com um abraço reconfortante ele tranquiliza sua família prometendo protegê-los a qualquer custo contra os perigos que espreitam as sombras então como se tirasse um manto ele deixa sua forma de lobisomem para trás revelando sua verdadeira natureza humana ele se aproxima de Aloeirinha um sorriso terno nos lábios enquanto se prepara para compartilhar os segredos ancestrais que moldaram sua família por gerações Aloeirinha olha para seu pai com admiração e curiosidade ciente de que está prestes a descobrir os segredos ocultos que envolvem sua linhagem com um nó de expectativa em sua garganta ela se prepara para mergulhar nas profundezas do passado de sua família pronta para abraçar a herança que a define e descobrir o verdadeiro significado de seu sangue puro e ancestral em 1964 um militar me salvou meu nome é Rodrigo Neto e sou filho de seu José vou contar a história do nascimento do meu pai Pedro e de um evento marcante que ocorreu em 1964 em Ortigueira Paraná era o ano de 1964 uma época de mudanças e desafios para o Brasil em meio a esse cenário na pacata cidade de Ortigueira meu avô José e minha avó Maria estavam ansiosos com a chegada do primeiro filho do casal o clima na cidade estava tenso devido aos acontecimentos políticos que se desenrolavam pelo país mas para minha família o foco estava na expectativa do novo membro que estava para chegar no dia do nascimento de meu pai Pedro uma atmosfera de alegria e preocupação pairava sobre a casa enquanto minha avó estava em trabalho de parto meu avô seu José mantinha-se ao lado dela demonstrando toda sua coragem e apoio o parto não foi fácil mas finalmente ao romper da aurora meu pai veio ao mundo trazendo consigo uma nova luz para a família no entanto mesmo em meio a felicidade do nascimento os eventos políticos não tardaram a afetar a vida da pequena comunidade o ano de 1964 marcou o início de uma ditadura militar no Brasil e Ortigueira não ficou imune às consequências desse regime a repressão política se fez sentir e muitos moradores enfrentaram desafios e incertezas minha família não escapou desses tempos difíceis meu avô José que sempre foi um homem justo e comprometido com sua comunidade viu-se confrontado com as arbitrariedades do regime sua coragem e sua voz em defesa dos mais vulneráveis o tornaram alvo das autoridades locais além dos desafios políticos que assolavam a cidade de Ortigueira em 1964 a história de minha família era também marcada por relações pessoais complicadas meu avô José enfrentava não apenas as pressões do regime militar mas também o fardo de um passado amoroso que parecia nunca se dissipar o cabo Joaquim um antigo pretendente de minha avó Maria mantinha um ressentimento profundo por ela ter escolhido meu avô José a sombra desse amor não correspondido pairava sobre a vida deles e o cabo não perdia a oportunidade de tentar humilhar José sempre que podia desde os tempos de escola quando disputavam a atenção de Maria até os dias turbulentos de 1964 o cabo Joaquim seguia meu avô com um olhar de amargura suas palavras cortantes e suas tentativas de desmoralizar José eram constantes mas meu avô respondia a todas elas com uma serenidade surpreendente mesmo diante das investidas do cabo Joaquim meu avô mantinha-se firme enfrentando as provocações com um sorriso no rosto sua capacidade de manter a compostura diante das provocações era admirável e inspiradora ele sabia que no fundo o verdadeiro triunfo estava em não se deixar abalar pelas palavras venenosas do cabo o nascimento de meu pai Pedro trouxe uma nova dimensão a relação entre meu avô e o cabo Joaquim se antes havia uma rivalidade carregada de ressentimento agora havia um motivo adicional para o cabo Joaquim tentar menosprezar José no entanto meu avô permanecia inabalável concentrando-se no amor pela sua família e na determinação em enfrentar os desafios que se apresentavam numa noite sombria após um dia de trabalho árduo meu avô José decidiu fazer uma parada no bar para tomar uma pinga e relaxar um pouco antes de voltar para casa o cansaço pesava sobre seus ombros mas algo no ar parecia incomodá-lo uma sensação estranha o acompanhava enquanto caminhava pelas ruas vazias de ortigueira ao longe avistou sua casa envolta na escuridão um contraste um contraste marcante com as luzes fracas que emanavam do bar uma sensação de inquietude cresceu dentro dele quando notou algo fora do comum uma sombra sinistra parecia rodear a casa movendo-se de maneira irregular como se estivesse à espreita procurando uma oportunidade para entrar um calafrio percorreu a espinha de José quando ele percebeu que algo estava terrivelmente errado com passos cautelosos e coração acelerado ele se aproximou sorrateiramente de sua própria casa evitando fazer qualquer ruído que pudesse alertar a presença daquela figura sombria à medida que se aproximava conseguiu distinguir mais claramente a forma da criatura seus olhos se arregalaram de horror ao perceber que não se tratava de algo humano mas sim de uma presença sobrenatural uma entidade que não pertencia ao mundo dos vivos mesmo dominado pelo medo José manteve-se firme seu instinto protetor em relação a sua família sobrepondo-se ao seu próprio temor ao se aproximar da pequena varanda da casa meu avô José viu a sombra negra se erguer como um homem e farejar o ar com uma sede insaciável seu coração batia descontroladamente enquanto observava horrorizado a figura se revelar diante de seus olhos um lobisomem os olhos amarelos da criatura brilhavam na escuridão refletindo uma malícia ancestral seu pelo escuro e eriçado parecia arrepiar até os ossos de José enquanto o monstro se movia com uma agilidade assustadora o lobisomem com sua aura de terror e selvageria meu avô José sentiu o arrepio na espinha ao ouvir o rosnar furioso do lobisomem ecoando quando o lobisomem percebeu que ele estava ali seu coração batia com tanta força que parecia prestes a explodir com uma mão trêmula ele procurou nos bolsos e encontrou um pequeno canivete uma ferramenta modesta mas talvez sua única esperança diante daquele terror sobrenatural olhando para o canivete em sua mão José ponderou sobre suas chances contra a criatura que se aproximava o lobisomem com sua ferocidade ferocidade selvagem representava um perigo incomparável no entanto meu avô sabia que não podia recuar sua determinação em proteger sua família e enfrentar o mal que ameaçava invadir seu lar era mais forte do que qualquer medo que o consumisse com uma determinação firme José segurou o canivete com firmeza preparado para usar qualquer meio necessário para enfrentar o lobisomem cada fibra de seu ser estava focada em defender sua família e enfrentar aquela ameaça sobrenatural mesmo que isso significasse arriscar sua própria vida com o lobisomem derrubando a porta da casa e adentrando com uma ferocidade assustadora meu avô José sentiu uma mistura de desespero e coragem crescer dentro dele seu coração batia tão forte que parecia ecoar por toda a noite escura com o pensamento em sua esposa e seu filho que estavam dentro da casa ele sabia que não podia ficar parado sem hesitar José correu em direção à casa o pequeno canivete firmemente em sua mão cada passo era uma batalha contra o medo e a incerteza mas a determinação de proteger sua família era mais forte do que qualquer obstáculo que pudesse surgir em seu caminho o lobisomem com sua ferocidade incontrolável rosnava e latia enquanto avançava pela casa deixando um rastro de destruição em seu caminho mas meu avô não recua com coragem inabalável ele enfrentou a criatura preparado para lutar até o último suspiro para proteger aqueles que amava ao chegar ao chegar à entrada da casa José viu o lobisomem diante dele seus olhos amarelos brilhando com uma intensidade ameaçadora sem hesitar ele avançou o canivete em punho pronto para enfrentar aquele monstro e defender sua família com todas as suas forças com um golpe violento o lobisomem lançou meu avô para fora da casa pela porta fazendo-o cair pesadamente na área José sentiu uma onda de dor intensa percorrer seu corpo enquanto lutava para manter a consciência o mundo ao seu redor parecia girar em um borrão de escuridão e dor enquanto estava caído quase inconsciente ele ouviu o eco de disparos de arma de fogo e passos rápidos se aproximando a confusão reinava em sua mente enquanto tentava entender o que estava acontecendo seus sentidos estavam embaçados mas ele percebeu que alguém estava se aproximando dele arrastando pelo chão áspero do terreiro enquanto era arrastado ele sentiu o cheiro de terra e sangue misturados no ar uma sensação nauseante que o fazia querer vomitar os tiros continuavam a ecoar ao longe uma sinfonia de violência que parecia não ter fim ao recobrar a consciência meu avô José sentiu uma mão firme e reconfortante ajudando-o a se levantar do chão áspero do terreiro apesar da dor que ainda pulsava por todo seu corpo ele se surpreendeu ao perceber que era o cabo Joaquim acompanhado por três soldados a perplexidade misturou-se com o alívio em sua mente confusa o que o antigo rival de seu avô e seus soldados estavam fazendo ali essa pergunta ecoava em sua mente enquanto ele tentava processar a situação o cabo Joaquim olhou para José com uma expressão séria seus olhos revelando uma mistura de determinação e preocupação com urgência e preocupação evidentes em sua voz meu avô José perguntou ao cabo Joaquim sobre o paradeiro de sua esposa e filho seu coração batia ansiosamente enquanto aguardava a resposta temendo pelo bem-estar de sua família em meio ao caos e à violência que havia ocorrido o cabo cabo Joaquim com seriedade em seu semblante informou a meu avô que sua esposa e filho estavam a salvo protegidos em um local seguro um suspiro de alívio escapou dos lábios de José ao ouvir essa notícia reconfortante uma carga pesada sendo levantada de seus ombros com um misto de alívio e preocupação meu avô José ouviu atentamente as palavras do cabo Joaquim o cabo informou que sua mulher com o bebe no colo chegou à delegacia exausta e confusa dizendo que você não tinha chegado e que enquanto estendia a roupa no varal viu a figura perto da casa e que fechou a casa e veio em disparada para a delegacia a notícia de que sua esposa e filho haviam conseguido chegar à delegacia em colo mistrou-se um grande alívio ao seu coração aflito no entanto a descrição do que aconteceu deixou um nó em sua garganta ao escutar sobre a experiência angustiante de sua esposa meu avô sentiu um aperto no peito imaginar sua esposa correndo para a delegacia em busca de ajuda enquanto ele enfrentava o perigo sozinho era quase insuportável ele admirou a coragem dela em proteger seu filho e buscar ajuda em um momento de desespero a imagem de sua esposa exausta e confusa segurando seu filho nos braços enquanto buscava ajuda deixou José com um misto de gratidão e culpa ele desejou estar ao lado dela para protegê-la para enfrentar juntos os perigos que assombravam sua família ao adentrar a casa meu avô José sentiu uma sensação de alívio ao ver que o perigo aparentemente havia passado no entanto sua atenção foi imediatamente capturada por uma cena surreal no banheiro o lobisomem caído no chão cercado por fraldas sujas do bebê e perfurado por várias balas a visão era chocante e perturbadora o monstro que havia trazido tanto terror a sua família agora jazia impotente no chão derrotado pelo fogo das armas dos soldados que vieram em seu socorro com um suspiro pesado José se afastou do banheiro e seguiu em direção à delegacia onde sua esposa e filho o aguardavam enquanto deixava para trás a cena do confronto sobrenatural ele sabia que essa experiência deixaria marcas indeléveis em sua família mas também os uniria ainda mais diante dos desafios que estavam por vir e o cabo que ajudou meu pai hoje e meu padrinho de batizado e ele o melhor amigo de meu avô no walmart assalto ao caminhoneiro existem praticamente apenas algumas opções para onde descansar durante a noite enquanto viaja se estiverem extremamente fatigado ultrapassou seu limite diário de direção é possível simplesmente encostar à beira da estrada caso haja espaço disponível com sorte pode-se encontrar uma parada de caminhões com vagas suficientes para estacionar e descansar por algumas horas outra alternativa é estacionar em um gramado público embora não seja minha preferência e uma opção menos favorita seja dormir em locais frequentemente utilizados por caminhoneiros como os estacionamentos de grandes lojas como o walmart no entanto a frequência não garante segurança lembro-me de uma das minhas piores noites da estrada quando estava pegando uma grande remessa em uma loja de departamentos no mesmo complexo que o walmart a entrega estava programada para cedo pela manhã por conveniência decidi dormir no fundo do estacionamento a única vantagem foi poder entrar na loja para pegar algo para comer no entanto ao sair da loja comecei a lamentar minha decisão ao notar dois indivíduos saindo de trás do lado do passageiro da minha caminhonete agindo suspeitosamente perguntei se precisavam de ajuda e porque estavam tão próximos da caminhonete com todo o estacionamento disponível sua resposta foi evasiva e não me passaram por mim ignorando minha presença o tempo não entrar em conflito e retornei a meu caminhão para comer enquanto assistia um programa no meu telefone cerca de uma hora se passou à medida que o sol se punha a exaustão da jornada me atingia preparando-me para descansar antes de me deitar certifiquei-me de que ambas as portas estavam devidamente trancadas em seguida puxei a cortina do teto da cabine localizada no compartimento do motorista antes de descansar e adormecer após algumas horas de sono fui despertado por um estrondo alto aparentemente originados da parte traseira do meu caminhão rapidamente me preparei para investigar quando de repente ouvi o som de vidro quebrando na direção dos meus pés e percebi que a porta do passageiro do caminhão havia sido destrancada um dos indivíduos que observei mais cedo naquela noite entrou apressadamente na cabine instintivamente ergue as mãos para proteger meu rosto quando notei algo sendo brandido em minha direção o impacto que mais tarde identifiquei como proveniente de uma barra de metal possivelmente o pé de cabra retirada da parte traseira do meu caminhão deu um choque por todo o meu corpo embora tenha caído para trás consegui me agarrar rapidamente e sair do caminhão antes de ser jogado no estacionamento ao olhar para cima meus olhos demoraram um momento para se ajustar às luzes da rua quando finalmente consegui visualizar as duas pessoas paradas sobre mim senti o impacto de outra pancada de metal tentei me atomar e encolher em posição fetal enquanto os dois agressores continuavam a me golpear após o término da agressão percebi que estavam revirando meus bolsos na tentativa de impedi-los tateando para pegar minhas chaves contudo assim que perceberam minha consciência os agressores recomeçaram a me copiar até que desmaiei não sei por quanto tempo permanecia inconsciente mas ao recobrar os sentidos notei que não estava mais no cascalho no entanto a escuridão ao meu redor tornava difícil visualizar o ambiente ao tatear com as mãos constatei que estava na parte traseira do meu caminhão junto com a carga levei um momento para processar tudo e perceber o quão doloroso era respirar como se estivesse sendo apunhalada nos pulmões a cada inspiração antes de conseguir me sentar completamente senti um leve tremor indicando que os agressores haviam roubado meu caminhão comigo na parte de trás inicialmente evitei mover-me devido a dor que permeava quase todos os lados do meu corpo no entanto ao sentir o caminhão parando lentamente soube que precisava me preparar para o desconhecido fui para a traseira do caminhão na direção da porta sem plano definido a única certeza era que assim que abrissem a porta eu precisava distanciar-me deles da melhor forma possível os minutos se arrastaram sem movimento perceptível à frente do caminhão ou dentro dele pois permanecemos estacionados após o que parecia uma eternidade finalmente ouvi o som da porta do motorista e do passageiro sendo abertas e fechadas preparei-me quando houve a trava inferior da porta sendo destrancada o momento era perigoso e cheio de tensão no escuro da noite sob o brilho pálido da lua cheia eu me preparava para agir agachado na traseira do caminhão sentia a adrenalina pulsar em minhas veias enquanto minha transformação se completava cada músculo do meu corpo se retorcia e se expandia a pele se esticava e os ossos rangiam enquanto eu assumia minha forma de lobisomem com um salto poderoso abandonei a relativa segurança do veículo caindo graciosamente no chão com uma precisão felina minha figura imponente se destacava contra a escuridão os olhos brilhando com uma intensidade selvagem e uma aura de poder emanando de mim os dois meliantes que momentos antes estavam ocupados com seus planos nefastos congelaram em seus lugares ao me ver seus rostos refletiam uma mistura de horror e desorientação diante da minha forma monstruosa suas mãos trêmulas alcançavam armas que agora pareciam pequenas insignificantes diante da minha presença imponente o vento noturno carregava o cheiro de medo que exalava deles alimentando minha sede de justiça eu rosnava baixinho os dentes afiados brilhando a luz da lua enquanto me aproximava lentamente cada passo era calculado cada movimento radiante de uma confiança inabalável os meliantes percebendo a futilidade de sua resistência recuaram lentamente seus olhos arregalados fixos em mim como se eu fosse a própria personificação de seus piores pesadelos eles sabiam que estavam diante de algo muito além de sua compreensão algo que os caçaria implacavelmente até o fim com um uivo estrondoso eu os vi fugir desesperadamente para a escuridão da noite deixando para trás o rastro do seu terror os gritos gritos de dor ecoavam pela noite enquanto eu punha um fim a fuga desesperada do primeiro meliante com um golpe preciso eu o derrubei ao chão minha forma imponente pairando sobre ele como um juiz implacável diante de um réu condenado cada golpe que desferia era uma justiça brutal sendo executada cada estalo de osso quebrado uma punição pelo mal que ele havia tentado infligir aos inocentes sua carne se rasgava sob a força dos meus ataques seu corpo frágil sucumbindo a minha fúria justa e indomável enquanto seus gritos se misturavam ao som da noite eu permanecia imperturbável movido por um propósito mais elevado do que o mero instinto animal cada ação era calculada cada movimento executado com uma precisão fria e determinada finalmente quando o silêncio da morte reclamou seu prêmio eu me ergui meu olhar ainda brilhando com uma intensidade selvagem o corpo do meliante jazia aos meus pés uma lembrança sombria da fragilidade da vida e da justiça inexorável que aguarda aqueles que escolhem o caminho do mal a escuridão da mata era densa mas meus sentidos aguçados como lobisomem me permitiam seguir o rastro do segundo meliante sem dificuldade ele tentava ele tentava desesperadamente fugir mas para um ser como eu não havia escapatória com um movimento ágil eu alcancei derrubando-o impiedosamente ao chão seus gritos de terror ecoavam entre as árvores enquanto eu o arrastava pelo chão suas tentativas de resistência sendo inúteis diante da minha força sobrenatural quando chegamos perto do primeiro meliante eu o larguei no chão com um baque surdo e então me entreguei a um desejo primitivo e voraz com minhas garras afiadas rasguei sua barriga abrindo-o como um saco de carne fresca seus gritos ecoavam pela mata misturados com o som do rasgar da carne e do estalo dos ossos o cheiro metálico do sangue fresco enchia o ar enquanto eu me deliciava com suas entranhas o calor de sua vida ainda pulsando entre meus dedos ele estava vivo enquanto eu me saciava com sua carne uma cena de horror que nenhum mortal poderia testemunhar sem enlouquecer mas para mim era apenas mais um ato de justiça selvagem um lembrete sombrio do preço da maldade quando finalmente me saciei deixei o corpo mutilado no chão uma advertência macabra para todos os que ousassem desafiar a lei da natureza com um ruivo triunfante eu desapareci na escuridão da mata meu dever cumprido por mais uma noite após me saciar com a justiça selvagem que impus aos meliantes retomei minha forma humana deixando para trás a fera que habitava dentro de mim com a mente clareada pela transformação retornei ao caminhão fechando suas portas e me preparando para seguir adiante enquanto dirigia de volta ao pátio minha mente revisava os eventos da noite sentindo uma mistura de satisfação e peso sobre meus ombros embora minhas ações fossem necessárias para me proteger eu não podia ignorar a violência que estava disposto a infligir ao chegar ao pátio estacionei o caminhão e respirei fundo deixando a atenção da noite escapar de mim eu sabia que havia trabalho a fazer pela manhã começando com o vidro quebrado do caminhão que precisaria ser consertado antes de prosseguir com minha viagem mas por enquanto eu me permitia um breve momento de descanso deixando-me afundar no assento do motorista enquanto aguardava o amanhecer a noite havia sido longa e árdua mas eu estava satisfeito com o resultado sabendo que havia feito o que era necessário para sobreviver pelo menos por mais uma noite pracinha da segunda guerra a segunda guerra mundial foi um conflito global que ocorreu entre 1939 e 1945 envolvendo a maioria das nações do mundo divididas em duas alianças principais os aliados e as potências do eixo as causas da segunda guerra mundial são complexas e incluem fatores como o tratado de paz injusto imposto à Alemanha após a primeira guerra mundial o ressurgimento do nacionalismo e do totalitarismo em países como Alemanha Itália e Japão bem como disputas territoriais e econômicas o conflito começou em 1º de setembro de 1939 quando a Alemanha nazista liderada por Adolf Hitler invadiu a Polônia em resposta França e Reino Unido declararam guerra à Alemanha a guerra rapidamente se expandiu para outras regiões com o Japão expandindo sua influência na Ásia e no Pacífico os anos seguintes testemunharam uma série de eventos marcantes como a invasão da União Soviética pela Alemanha em 1941 o ataque japonês a Peru Harbor em dezembro do mesmo ano que levou os Estados Unidos a entrarem na guerra e a batalha de Stalingrado em de 1942 a 1943 que marcou uma virada decisiva a favor dos aliados no fronte oriental as batalhas na Europa no Pacífico no norte da África em outros lugares foram marcadas por uma brutalidade sem precedentes com milhões de vidas perdidas e cidades inteiras devastadas o holocausto o genocídio dos judeus e de outros grupos étnicos pelos nazistas também foi um dos eventos mais sombrios da história humana durante esse período a guerra finalmente chegou ao fim em 1945 após a rendição da Alemanha em maio e a rendição do Japão em setembro após os bombardeios nucleares de Hiroshima e Nagasaki pelos Estados Unidos a segunda guerra mundial deixou um legado duradouro de destruição transformações políticas e sociais e um compromisso renovado com a paz e a cooperação internacional na minha cidade sempre viamos um senhor às margens da rodovia pegando latinhas e ele vendia aqui em Paissandu no Paraná ao se aproximar do senhor que sempre viu as margens da rodovia você oferece um gesto de gentileza um pastel quentinho e uma guarapita gelada ele olha para você com surpresa e gratidão em seus olhos cansados sua expressão marcada pelos anos de vida nas estradas enfrentando os elementos o senhor maltrapilho e sujo devido ao seu estilo de vida aceita o gesto humildemente suas mãos calejadas e sujas seguram o pastel com cuidado enquanto ele dá uma pequena mordida saboreando cada pedaço como se fosse um verdadeiro banquete a guarapita refrescante desce pela garganta trazendo um alívio bem-vindo nos dias quentes de trabalho árduo você percebe que por trás da aparência desgastada há uma dignidade e uma essência humana que brilham através da gratidão sincera do senhor em meio ao ruído da rodovia e a agitação da vida moderna esse momento simples de compartilhamento de comida e conversa cria uma conexão genuína entre duas pessoas transcendendo as barreiras de status social ou condição financeira depois de oferecer o pastel e a guarapita percebe a oportunidade de se apresentar e estabelecer uma conexão mais pessoal com o Rodrigo desculpe-me eu não me apresentei meu nome é Rogério Rodrigo com um sorriso tímido responde prazer Rogério eu sou Rodrigo é bom saber o seu nome Rodrigo espero que esteja se sentindo bem de saúde apesar da idade Rodrigo com um aceno de cabeça confirma sim estou indo bem considerando tudo a idade não perdoa mas ainda estou por aqui interessado em saber mais sobre sua localização você mora por aqui certo? perto da linha férrea férrea como você mencionou Rodrigo sim exatamente moro próximo a linha férrea na estrada que vai para a água boa perguntei se precisava de algo mais e ele me pediu uma garrafinha de água claro aqui está uma garrafinha de água para você sei que ainda tem um longo caminho pela frente boa sorte Rodrigo recebendo a água com gratidão responde com um sorriso sincero muito obrigado Rogério sua gentileza é muito apreciada com um último aceno Rodrigo continua sua jornada descendo a rua enquanto observa atentamente o lixo ao redor em busca de materiais recicláveis você fica ali por um momento refletindo sobre o breve encontro e sobre como pequenos atos de bondade podem fazer toda a diferença na vida de alguém passados uns dias no mesmo local próximo à rodoviária você se vira ao sentir alguém batendo em suas costas e ver Rodrigo parado ali com um sorriso caloroso em seu rosto sua presença transmite uma sensação de familiaridade e conexão instantânea Rodrigo Rogério que bom te encontrar novamente eu estava procurando por você surpreso e emocionado com o reencontro Rodrigo é ótimo vê-lo de novo o que o trouxe até aqui Rodrigo com uma expressão de alegria genuína eu queria te agradecer novamente pela água e pelo pastel da última vez fiquei muito feliz com sua gentileza e queria te dizer isso pessoalmente tocado pelo gesto de Rodrigo não precisa agradecer Rodrigo fico feliz em poder ajudar como tem sido para você desde então Rodrigo ainda sorrindo as coisas estão indo bem considerando tudo continuo com minha rotina de coleta e vendendo os materiais recicláveis mas encontrar pessoas como você pelo caminho torna tudo mais especial seu Rodrigo lhe dá um presente e uma medalha ele sorri e vai embora fico ali segurando a medalha nas mãos admirando sua beleza e detalhes cuidadosamente trabalhados é um gesto simples mas cheio de significado que faz você se sentir valorizado e apreciado enquanto observa a medalha com cuidado você não consegue consegue deixar de sorrir pensando na gentileza de Rodrigo e no encontro especial que tiveram é um momento que você vai guardar com carinho uma lembrança de como os gestos mais simples podem iluminar o dia de alguém com a medalha em mãos você decide pesquisar que medalha e esta e fica surpreso a descobrir que era de um pracinha os pracinhas membros da força expedicionária brasileira lutaram na campanha da Itália fazendo parte da linha gótica e participaram de importantes batalhas como a batalha de Monte Castelo batalha de Montese batalha de Fornovo de Itaro batalha de Castelnovo entre outras então seria ele um pracinha passaram uns dias resolvi erra e procurar Rodrigo não achei fiquei vários dias olhando pela janela e nada então resolvi comprar uma cesta básica e erra até sua casa que mais ou menos eu sabia onde era fui de carro e avistei ao longe o barraco e os recicláveis dele próximo a linha do trem era fim de tarde o sol estava sumindo no horizonte ele veio me receber com alegria então tirei a cesta do carro e lhe dei ele com lágrimas nos olhos levou-a para dentro do barraco e voltou agradecendo muito e dizendo que não tinha quase nada para comer eu curioso chamei ele para conversar sentamos eu e ele embaixo de uma árvore no pequeno quintal e perguntei sobre a medalha ele falou que sim ele tinha ido à guerra e eu fiquei admirado e mais curioso em saber como um herói estava nesta situação foi então que ele começou a contar a terrível história a terrível história de um pracinha na Europa o senhor Rodrigo falou você sabe como começou para o Brasil a segunda guerra eu disse não e ele disse em fevereiro de 1942 submarinos alemães e italianos iniciaram o torpedeamento de embarcações brasileiras no oceano atlântico em represália a adesão do Brasil aos compromissos da carta do Atlântico que previu alinhamento automático com qualquer nação do continente americano que fosse atacada por uma potência extracontinental o que tornava sua neutralidade apenas teórica 21 submarinos alemães e dois italianos foram responsáveis pelo afundamento de 36 navios mercantes brasileiros causando 1.691 náufragos e 1.074 mortes o que foi o principal motivo que conduziu a declaração de guerra do Brasil a Alemanha e Itália quando o Brasil entrou em guerra vários imigrantes especialmente alemães japoneses e italianos em muitas cidades brasileiras ocorreram episódios de depredações de estabelecimentos comerciais pertencentes a imigrantes vindos de países que faziam parte do eixo e até tentativas de linchamento de tais pessoas após a entrada do Brasil na guerra muitos desses imigrantes passaram a ser vigiados pelas autoridades brasileiras isso aconteceu pelo decreto número 10.358 de 31 de agosto de 1942 reconhece o estado de guerra entre o Brasil e as potências do eixo em agosto de 1942 sendo na época um país com uma população majoritariamente analfabeta lá lutamos muito e voltamos mudados no entanto mal terminada a guerra temendo uma possível capitalização política da vitória aliada por membros da FEB dada a contribuição desta mesma mesmo que modesta decidiu o governo brasileiro desmobilizá-lo oficialmente ainda em solo italiano ou voltávamos ou ficaríamos lá eu voltei mas a guerra me fez a eu e outros muito mal deixando cicatrizes pois lá vimos e fomos e alguns ficaram no inferno nunca mais fomos os mesmos existe uma fera que é se escondida em nos naqueles dias de guerra deixamos de ser humanos literalmente vou te contar que em um prédio na Itália assim que chegamos fomos reunidos em um local ou um salão onde haviam pelo menos 1400 soldados fizemos exames e cerca de 500 homens de vários países foram separados da tropa eu era um deles e ó que eu é vou dizer pode te assustar disseram disseram que iríamos para a froneira da Itália invadida mas que antes precisaríamos de uma medicação especial pois naquele local havia muitos descombros e doenças por falta de higiene e que a medicação seria aplicada na noite que chegarmos lá pois era por um tempo determinado que faria efeito daria tempo de atacarmos e conquistarmos esta parte da Itália e que seríamos mais ou menos 500 homens preparados tudo bem separados dos grupos originais chegamos ao local cerca de 50 caminhões escondidos e com luzes apagadas a ordem era invadir e conquistar antes do dia amanhecer todos nós naquele anoitecer depois de tomado a vitamina que mais parecia um sangue em bolsas estávamos estranhos parecendo grogues e simplesmente obedeciamos quando no horizonte surgiu a lua cheia e a escuridão tomou conta das sombras todos começamos a se contorcer diante dos capitais e generais ali presentes que nos comandavam e em várias línguas ouvimos apenas dizerem ataquei até o dia amanhecer já não nos reconheciamos como humanos éramos máquinas de matar éramos ferozes e não éramos feridos por nenhuma arma corriamos feito uma alcateia ouvidos faro tudo apurado e seguimos matando e tomando a cidade só ouvíamos gritos choros e som de armas que tentavam nos acertar pense em uma cena mais de 500 seres que como uma onda no mar varrem a cidade e destroem tudo o que encontram dizem que os inimigos fugiram seu Rodrigo ri acredite não deu tempo não eles foram devorados até ficarem ossos secos e quebrados sem nenhuma carne e lembrança dó que eram eu perguntei a Rodrigo mas no que se transformaram ele me disse você sabe e eu disse não em lobisomem disse seu Rodrigo uma criatura uma figura figura lendária que desperta tanto fascínio quanto temor sua descrição varia dependendo da cultura e das tradições folclóricas de cada região mas há algumas características comuns que costumam ser associadas a essa criatura mítica geralmente retratado como uma criatura meio humana meio lobo o lobisomem possui um corpo robusto e musculoso coberto por uma pelagem espessa e escura seus membros são poderosos terminando em garras afiadas capazes de rasgar a carne com facilidade o rosto do lobisomem é uma mistura assustadora entre humano e lobo com olhos amarelos ou vermelhos que brilham com uma intensidade selvagem seus dentes afiados e caninos proeminentes são capazes de dilacerar a presa com facilidade quando se transforma o lobisomem emite uivos aterradores que ecoam pela noite anunciando sua presença e inspirando medo naqueles que os ouvem sua agilidade e velocidade são impressionantes permitindo-lhe caçar suas presas com facilidade na escuridão da noite apesar de sua aparência assustadora muitas histórias folclóricas atribuem ao lobisomem uma certa humanidade sugerindo que soube a fera um ser humano afligido por uma maldição ou atormentado por sua própria natureza eu dei risada e seu Rodrigo me olhou sério pedi para ele continuar a história quando estava clareando a lua já indo embora no horizonte todos começamos a vomitar estremecer voltando ao estado humano sangue pelo corpo fedor insuportável que nos fazia vomitar sangue das presas consumidas então nos recolheram levaram até o rio próximo e mandaram nos banhar enquanto banhávamos outros soldados chegaram e dos dois lados da margem ficaram nos olhando vários de nós percebemos ó que eu é havia acontecido eles nos transformaram e nos usaram e agora tinham que eliminar para não serem subjugados depois na próxima lua antes da chacina que viria eu mergulhei e sabia aprender bem a respiração e deixei junto com outros que também me acompanharam a correnteza nos levar até uma curva lá embaixo de onde ficamos nos recuperando a respiração foi quando ouvimos os tiros tapamos os ouvidos e vimos a água ao nosso redor ficar vermelha ainda escondidos eu e mais uns doze soldados apenas por gestos se escondemos até a noite não era noite de lua cheia ela não estava lá no céu fomos até o acampamento e roubamos uniformes e armas e cada um foi em busca do seu pelotão nós voltamos ao porto onde desbarcamos depois de semanas mas não podíamos nos revelar eu ouvindo atentamente Rodrigo comecei a tomar uma cerveja de latinha e dei outra a ele e ele agradeceu molhando os lábios antes de continuar a história lá no horizonte via que a lua cheia começava a surgir e ele olhando para ela voltou a contar que foram ao no porto e se misturaram a outros soldados de mesma nacionalidade que eles e que tinham que fazer algo para sobreviver não podíamos ser descobertos ali nos bares do porto começamos a agir quando a lua emergiu nós em meios aos conteneers nos transformamos de novo em lobisomens a barreira linguística já não havia mas nós nos entendíamos perfeitamente como se fizessemos uso de telepatia para conversar sabíamos exatamente o que eu é fazer e cada um foi ao encalço de uma presa passado umas duas horas nos encontramos no mesmo local cada um com um ser humano com os pescosos quebrados mais roupa limpa e trajes intactos nós esperamos ponto raiar no horizonte ponto e voltamos a ser humanos dispimos as vítimas e jogamos no mar os corpos se apossamos de suas identidades pois nós soldados que fomos já não éramos mais já estavos declarados mortos em combate para nossas famílias eu voltei para o Brasil com esta identidade e outros para outros países mas nenhum para sua casa pois somos monstros criados para a guerra e só servimos para em noites de lua cheia matar e criar o caos somos monstros que na escuridão são armas perfeitas e que não podemos revelar a ninguém ó que o é aconteceu então eu olho para Rodrigo e seus olhos estão diferentes e lembro da lua e olho e ela está lá grande no céu sou atacado pela fera e só encontro o meu carro abandonado no sítio eu sou dado como desaparecido como muitos na guerra que Rodrigo enfrentou hoje estou relatando isso porque não estou morto seu Rodrigo se foi de velhice mas deixou um presente segundo ele ele fez isso porque sentiu que eu estava doente e inteligência artificial morrer pois eles sentem o corpo doente e como fui bom com ele ele disse que eu viveria muito e sem doenças mas que teria que ter outra vida e aqui estou pois não tinha família nem esposa e filhos agora tenho um mundo para andar e diferente de Rodrigo eu não tenho a guerra para me aterrorizar quando me transformo tenho consciência me alimento de animais que CRO e não precisei matar ninguém boa noite futebol aos sábados olá vou contar a história que meu cunhado me contou seu nome era Roberto e um ótimo jogador de futebol de salão na época ele me contou que na pracinha do seu antigo bairro tinha quadra de esporte que era sábado era sábado à tarde o momento em que Roberto e seus amigos se reuniam para mais uma partida de futebol o som de chuteiras batendo no chão ecoava pela quadra enquanto os jogadores aqueciam trocando passes rápidos e dribles habilidosos Roberto liderava o time seu olhar determinado refletindo sua paixão pelo jogo com um aceno de cabeça ele indicou que estava pronto e o jogo começou a bola voou pelo ar dando início a uma tarde cheia de emoção e habilidade Carlos o artilheiro nato foi o primeiro a brilhar com um toque elegante ele driblou dois adversários antes de chutar com precisão enviando a bola em direção ao gol com uma força impressionante o goleiro adversário mal teve tempo de reagir antes que a bola atingisse a rede com um estrondo ensurdecedor enquanto o jogo avançava Eduardo demonstrava sua ferocidade na defesa interceptando passes e bloqueando chutes com uma determinação inabalável seus desarmes precisos frustravam os adversários mantendo a equipe de Roberto no controle enquanto isso João o goleiro estava imbatível com reflexos rápidos como um raio ele defendia o gol com uma confiança inabalável frustrando todas as tentativas de seus oponentes de marcar um gol Pedro e Lucas no meio de campo formavam uma dupla dinâmica com passes precisos e jogadas rápidas eles mantinham o jogo fluindo suavemente criando oportunidades de gol para o time de Roberto a medida que a tarde se transformava em noite e as luzes da praça começavam a iluminar o espaço Roberto e seus amigos continuavam sua tradição não apenas de jogar futebol mas também de compartilhar histórias e botar a prosa em dia sentados nos bancos ao redor da quadra eles relaxavam após a partida ainda com o entusiasmo das jogadas fresco em suas mentes com sorrisos no rosto e brilho nos olhos começavam a contar as aventuras da semana desde as mais engraçadas até as mais emocionantes Carlos contava como quase marcou um gol de bicicleta espetacular enquanto Eduardo ria ao relembrar sua defesa incrível que salvou o jogo Pedro compartilhava suas ideias sobre como melhorar o desempenho do time enquanto Lucas ouvia atentamente absorvendo cada palavra com a empolgação de um novato ansioso para aprender entre as histórias e risadas também havia momentos de reflexão e conexão profunda eles discutiam suas esperanças e sonhos para o futuro apoiando-os aos outros em suas jornadas individuais esses momentos de camaradagem fortaleciam os laços entre eles transformando-os de simples amigos em uma verdadeira família à medida que a noite avançava e as conversas animadas preenchiam o ar uma mudança sutil começava a se manifestar no ambiente familiar da praça do bairro uma brisa fria começou a soprar trazendo consigo uma sensação de inquietação e antecipação enquanto Roberto e seus amigos continuavam a compartilhar suas histórias o céu acima deles começou a se transformar lentamente as nuvens escuras se reuniam obscurecendo as estrelas e lançando uma sombra sobre a praça o ar parecia pesado e carregado de eletricidade como se a atmosfera estivesse carregada de energia potencial de repente um clarão cortou o céu iluminando a paisagem noturna com um brilho fantasmagórico um trovão distante ressoou ecoando pela praça e fazendo com que todos olhassem para o horizonte com preocupação os relâmpagos começaram a se multiplicar pintando o céu de raios sinuosos que se contorciam como serpentes elétricas a expectativa de tempestade pairava no ar aumentando a tensão e o suspense enquanto os primeiros pingos de chuva começavam a cair Roberto e seus amigos trocaram olhares preocupados conscientes de que logo teriam que buscar abrigo da iminente tempestade à medida que a tempestade se aproximava Roberto e seus amigos sentiram um impulso irresistível de jogar uma última partida antes de partir eles sabiam que o tempo estava se esgotando mas a paixão pelo futebol os impelia a aproveitar cada momento juntos mesmo diante da iminente tempestade com determinação renovada eles correram para a quadra ignorando os primeiros respingos de chuva que começavam a cair sob o brilho intermitente dos relâmpagos a quadra ganhava uma aura ainda mais mística iluminando os rostos concentrados dos jogadores enquanto disputavam a partida apesar da escuridão iminente a energia do jogo continuava pulsante Roberto driblava habilmente os adversários enquanto Carlos se lançava em direção ao gol com uma determinação feroz Eduardo defendia o gol com tenacidade enquanto os outros jogadores se esforçavam ao máximo para acompanhar o ritmo frenético da partida enquanto a chuva caía cada vez mais forte e os relâmpagos iluminavam o céu a emoção do jogo só aumentava a adrenalina corria nas veias dos jogadores impulsionando-os a dar o melhor de si até o último segundo então de repente a luz se foi a tempestade havia derrubado a eletricidade deixando a quadra envolta em completa escuridão exceto pelos flashes intermitentes dos relâmpagos à medida que a escuridão envolvia a quadra e a tempestade rugia com mais intensidade a aflição tomava conta dos jogadores em meio à escuridão escuridão suas vozes ecoavam chamando uns pelos outros em busca de segurança e conforto Roberto Carlos Eduardo os nomes eram gritados em meio ao som do vento e da chuva cada chamado carregado de preocupação e urgência percebendo que era impossível continuar jogando naquelas condições os amigos decidiram buscar abrigo no vestiário correndo pelo campo encharcado eles se agarravam uns aos outros guiando-se apenas pelo som das vozes e pelos relâmpagos que ocasionalmente iluminavam o caminho finalmente alcançaram o vestiário onde se abrigaram da tempestade com mãos trêmulas procuraram suas roupas e pertences tentando encontrar uma sensação de segurança na familiaridade de suas sacolas e mochilas no abrigo do vestiário enquanto os amigos buscavam suas roupas e pertences Roberto de repente soltou um grito de alarme fazendo com que todos se virassem para ele em confusão e preocupação antes que pudessem entender o que estava acontecendo ele correu em direção a porta e a fechou com força trancando-a com determinação rápido precisamos ajudar a segurar a porta ele exclamou sua voz cheia de urgência sem hesitar os outros amigos se uniram a Roberto pressionando seus corpos contra a porta do vestiário com toda a força que tinham o vento uivava lá fora tentando arrombar a porta enquanto trovões rebombavam no céu como uma ameaça constante com os corações batendo forte e as mãos tremendo eles se apoiavam uns nos outros determinados a não deixar a tempestade os vencer juntos eles formavam uma barreira contra o caos lá fora unidos pela força da amizade e pela determinação de proteger uns aos outros enquanto seguravam a porta com todas as suas forças o som dos pingos de chuva e dos trovões parecia ecoar ainda mais alto no pequeno espaço do vestiário mas apesar do medo e da incerteza eles se mantinham firmes confiando uns nos outros para superar qualquer desafio que a tempestade trouxesse com a tempestade ainda rugindo lá fora e a porta do vestiário seguramente trancada Carlos olhou para Roberto com preocupação evidente em seu rosto o que aconteceu por que você fechou a porta tão repentinamente perguntou Carlos sua voz carregada de ansiedade Roberto respirou fundo seus olhos varrendo o interior do vestiário em busca de qualquer sinal de perigo finalmente ele virou-se para seus amigos sua expressão tensa eu eu vi algo lá fora ele começou sua voz falhando um pouco uma criatura correndo em direção ao vestiário uma onda de silêncio pesado caiu sobre o grupo enquanto absorviam as palavras de Roberto ouvir sobre uma criatura desconhecida na tempestade só aumentava a tensão já presente o que? que tipo de criatura? perguntou Eduardo olhando em volta nervosamente como se esperasse que a criatura aparecesse a qualquer momento Roberto balançou a cabeça incapaz de fornecer uma resposta clara não sei era grande rápida foi só um vislumbre mas parecia estranha enquanto a tempestade rugia lá fora e o clima de tensão se intensificava dentro do vestiário Roberto olhou seriamente para seus amigos seus olhos refletindo um misto de temor e determinação não eu estou falando sério ele disse com uma voz firme cortando o riso nervoso que começava a se espalhar entre o grupo eu vi um lobisomem um silêncio pesado caiu sobre o vestiário interrompendo o riso e preenchendo o espaço com uma tensão palpável os amigos olharam fixamente para Roberto alguns com expressões céticas outros com um lampejo de preocupação em seus olhos determinado a transmitir a seriedade de sua descoberta Roberto começou a descrever detalhadamente o que viu ele pintou uma imagem vívida da criatura correndo pela chuva descrevendo seus olhos brilhantes sua pele cinza escuro coberta de pelos e sua figura imponente que se movia com uma graça sobrenatural à medida que ele falava a atmosfera no vestiário se tornava mais tensa com cada palavra de Roberto acrescentando um novo nível de realismo e urgência à situação apesar das dúvidas iniciais seus amigos começaram a perceber que ele falava sinceramente e uma sensação de apreensão se espalhou pelo grupo por um momento o riso e o ceticismo deram lugar a uma sensação de vulnerabilidade e medo naquele abrigo escuro com a tempestade lá fora e a possibilidade de uma criatura desconhecida rondando eles se viram confrontados com uma realidade assustadora que desafiava sua compreensão do mundo o estrondo ensurdecedor do raio ecoou pela noite iluminando o vestiário com um clarão cegante por um breve momento o interior do abrigo ficou tão brilhante quanto o dia revelando os rostos pálidos e assustados dos amigos antes que pudessem se recuperar do choque do relâmpago um som ainda mais perturbador ecoou pelo vestiário uma batida forte e insistente na porta ressoou pelo espaço como se algo imenso estivesse se chocando contra ela com uma força avassaladora o coração de todos parou por um momento congelado pelo medo e pela incerteza do que poderia estar do lado de fora Roberto e seus amigos se entreolharam os olhos arregalados de temor enquanto a porta tremia sob o impacto daquela misteriosa força o gruído feroz e o urro de raiva da criatura ecoaram pelo vestiário fazendo com que o medo se intensificasse entre Roberto e seus amigos cada solavanco na porta era como um golpe no coração deles testando sua determinação e coragem diante do desconhecido mesmo com o medo generalizado nenhum deles cedeu com mãos trêmulas eles se mantiveram firmes segurando a porta com toda a força que tinham determinados a proteger uns aos outros custasse o que custasse o medo pairava pesadamente no ar enchendo o vestiário com uma sensação palpável de tensão e incerteza cada segundo parecia uma eternidade enquanto eles esperavam com o coração na garganta garganta pelo que viria a seguir um arrepio de puro terror percorreu a espinha de cada um quando viram a parte de baixo da porta começar a se entortar como se estivesse sendo forçada para dentro pelo peso monstruoso da criatura com os corações batendo violentamente no peito Roberto e seus amigos encararam a porta com olhos arregalados conscientes de que o perigo estava agora à beira de romper a única barreira entre eles e o desconhecido com o coração disparado e a respiração entrecortada pelo medo Carlos sentiu um impulso urgente em sua mente quando viu a mão ou garras da criatura tentando agarrá-los através da porta enfraquecida lembrando-se da faca de cozinha que ele casualmente havia colocado em sua mochila ele soube que era a única chance de defender seus amigos com movimentos rápidos e determinados Carlos se lançou em direção à mochila que estava jogada em um canto do vestiário seus dedos tremiam de nervosismo enquanto procurava freneticamente pelo objeto que poderia salvar suas vidas finalmente seus dedos encontraram o cabo familiar da faca com um suspiro de alívio ele a puxou para fora da mochila sentindo o peso reconfortante em sua mão com determinação e coragem Carlos avançou para a porta com a faca de cozinha em punho pronto para enfrentar a criatura que ameaçava seus amigos com um ou dois golpes precisos ele passou a lâmina afiada no pulso da criatura quase decepando sua mão monstruosa um uivo horrível de dor ecoou pelo vestiário enquanto a criatura recuava sua mão ferida pendendo grotescamente do pulso dilacerado o uvo era ensurdecedor preenchendo o espaço com uma aura de angústia e agonia a criatura tomada pela dor puxou freneticamente o braço ferido para fora do alcance da porta sua figura monstruosa se contorcendo em agonia sob a luz intermitente dos relâmpagos à medida que os passos pesados da criatura se distanciavam do vestiário um silêncio tenso tomou conta do ambiente interrompido apenas pelo som da tempestade lá fora e pelos uivos e grunhidos de dor que se dissipavam ao longe na praça Roberto e seus amigos trocaram olhares de alívio conscientes de que haviam sobrevivido a um encontro aterrorizante com uma força além de sua compreensão o perigo iminente havia passado pelo menos por enquanto com corações ainda acelerados e respirações entrecortadas eles permaneceram juntos no vestiário processando o que haviam acabado de enfrentar apesar do medo e da incerteza que ainda pairavam sobre eles a sensação de alívio era palpável com cuidado eles começaram a relaxar permitindo-se respirar fundo e encontrar conforto na presença um do outro apesar dos desafios que enfrentaram sua amizade havia resistido à prova fortalecida pela diversidade enquanto a tempestade continuava lá fora eles sabiam que logo seria seguro sair do vestiário e enfrentar o mundo exterior novamente mas por enquanto estavam contentes em estar juntos compartilhando um momento de paz e gratidão por estarem vivos com uma mistura de curiosidade e cautela Roberto e seus amigos abriram a porta do vestiário e deram um passo para fora emergindo na praça envolta pela escuridão e pela tempestade os relâmpagos continuavam a iluminar o céu lançando breves flechas de luz sobre a cena diante deles à medida que seus olhos se ajustavam à escuridão puderam ver uma figura solitária correndo pela praça era um cão grande suas patas dianteiras feridas e mancando visivelmente a cada passo ele emitia um gemido de dor um eco triste de sua angústia os relâmpagos iluminavam a cena intermitentemente lançando sombras distorcidas sobre o animal ferido seus olhos cansados refletiam a luz brilhante por um momento antes de desaparecerem na escuridão novamente Roberto e seus amigos observaram em silêncio tocados pela visão da criatura em sofrimento após o encontro com a criatura e a experiência aterrorizante na praça Roberto e seus amigos correram para suas casas buscando o conforto e a segurança de seus lares mesmo com o temporal desabando ao seu redor o medo e a incerteza daquela noite marcaram profundamente suas mentes e eles decidiram que nunca mais queriam arriscar suas vidas jogando bola tarde da noite na praça do bairro conscientes de que havia algo mais na escuridão do bairro além do que podiam compreender eles aprenderam a respeitar os perigos ocultos que poderiam habitar as sombras a sensação de segurança e inocência que antes associavam a praça do bairro agora havia sido substituída por um sentido renovado de cautela e vigilância à medida que os dias passavam eles evitavam as ruas escuras durante a noite preferindo permanecer dentro de suas casas longe dos perigos desconhecidos que espreitavam lá fora a lembrança da criatura que encontraram naquela noite assombrava seus pensamentos servindo como um lembrete constante dos perigos que poderiam enfrentar se ousassem desafiar as trevas novamente e assim mesmo que a praça do bairro continuasse a ser um local de encontros e atividades durante o dia à noite ela permanecia vazia e deserta um lembrete silencioso da noite em que suas vidas foram mudadas para sempre pela aparição de algo além da compreensão humana pesqueiro pesqueiro Sérgio e Ana são dois caseiros dedicados que cuidam de um pitoresco pesqueiro localizado em Colombo no Paraná com uma paixão compartilhada pela natureza e pela vida ao ar livre Sérgio com sua habilidade em lidar com manutenção e questões práticas é conhecido por sua destreza em consertar qualquer coisa Ana por outro lado é a alma do lugar com sua calorosa hospitalidade e habilidade culinária inigualável seja preparando um delicioso churrasco para os pescadores ou fornecendo dicas sobre os melhores pontos de pesca ela sempre recebe a todos com um sorriso acolhedor juntos Sérgio e Ana formam uma equipe imbatível garantindo que os visitantes desfrutem de uma experiência inesquecível em meio à beleza natural do pesqueiro em Colombo no pitoresco pesqueiro localizado próximo à serra cercado por uma exuberante mata verde Sérgio e Ana recebem famílias ansiosas para desfrutar de um fim de semana repleto de atividades ao ar livre o ambiente natural proporciona uma atmosfera tranquila e relaxante perfeita para os amantes da pesca e da natureza durante os fins de semana o pequeno refeitório de Ana se torna o ponto de encontro dos visitantes onde podem saborear deliciosas refeições preparadas com ingredientes frescos e locais seja um tradicional churrasco brasileiro ou um prato especial feito com peixe fresco pescado nas águas próximas a comida de Ana é sempre um destaque da experiência no pesqueiro ao cair da noite após cuidarem dos afazeres e da limpeza do pequeno pesqueiro Sérgio e Ana recolhem-se a sua aconchegante casa sentados na varanda contemplam a serenidade da lagoa à luz da lua sentindo-se satisfeitos tanto pelo ganho proveniente do seu pequeno comércio quanto pela beleza da vida que levam o silêncio da noite é interrompido apenas pelo suave som da natureza ao redor o coaxar dos sapos o farfalhar das folhas na brisa noturna e o ocasional splash de algum peixe na lagoa para Sérgio e Ana este é um momento de reflexão e gratidão uma oportunidade de apreciar a simplicidade e a beleza da vida no campo mas em uma noite da área de suas casas escutam os cães latindo e nervosos ao correr em volta da represa e com os latidos nervosos dos cães ecoando na noite Sérgio e Ana se tornam alertas suspeitando que possa haver um intruso tentando pescar ilegalmente na represa Sérgio agarrando sua espingarda e Ana recolhendo-se dentro de casa e observando cautelosamente pela fresta da janela preparam-se para investigar o que está acontecendo com passos cuidadosos Sérgio avança em direção à cerca mantendo-se oculto nas sombras para não alertar quem quer que esteja rondando seus sentidos estão aguçados e ele está pronto para proteger sua propriedade e seu meio de vida contra qualquer intrusão indesejada observando com atenção Sérgio percebe uma sombra escura correndo ao redor da represa tentando escapar dos cães que não desistem de enfrentar a criatura com a mente racional trabalhando rápido ele considera a possibilidade de ser um felino ou até mesmo um lobo buscando alimento e que tenha saído da mata próxima com sua espingarda firmemente segura Sérgio mantém-se alerta enquanto avalia a situação ele entende que sua prioridade é proteger sua propriedade e garantir a segurança de sua família no entanto ele também reconhece a importância de respeitar a vida selvagem e evitar causar danos desnecessários com cautela Sérgio decide agir com prudência ele busca afastar os cães da área perigosa chamando-os de volta para casa enquanto mantém um olhar atento na direção da sombra em movimento ele espera que ao remover a ameaça dos cães a criatura possa encontrar seu caminho de volta para a segurança da mata sem nenhum conflito após chamar os cães de volta para o canil e garantir sua segurança Sérgio observa atentamente mas não consegue mais avistar a sombra misteriosa com uma sensação de alívio ele e Ana decidem que já é tarde e é hora de ir dormir sabendo que a situação não representava uma ameaça imediata enquanto se preparam para descansar Sérgio e Ana conversam sobre o evento incomum da noite e concordam que é provável que o animal que rondava a lagoa tenha sido apenas um visitante selvagem em busca de alimento sem intenção de causar problemas na calada da noite quando todos pensavam que o perigo havia passado uma reviravolta sinistra acontece enquanto Sérgio e Ana estão prestes a se entregar ao sono os cães no canil começam a latir freneticamente agitados e perturbados por algo desconhecido em meio aos latidos dos cães ecoa o som de cadeiras caindo e mesas sendo arrastadas no restaurante do pesqueiro lixo sendo revirado e uma sensação de intrusão iminente se espalha pelo ar Sérgio agora completamente alerta para a ameaça ergue-se rapidamente da cama e diz a Ana em voz baixa o bicho está caçando comida veio revirar o lixo vou soltar os cães para espantá-lo você fica aqui Ana nervosa concorda observando pela fresta da janela enquanto Sérgio se dirige até o canil para liberar os cães os latidos dos cães ecoam pelo ar noturno quando Sérgio solta enviando uma mensagem clara de que a propriedade está protegida enquanto isso Ana de olhos arregalados observa a cena se desenrolar do conforto relativo da casa incapaz de conter a ansiedade à medida que os eventos se desdobram os cães cães incansáveis em sua busca encontram a criatura que voltou para a lagoa e iniciam uma perseguição frenética o animal assustado pelos latidos e pela presença dos cães corre desesperadamente em direção à água seguido de perto pelos guardiões do pesqueiro enquanto Sérgio observa a cena se desdobrar ele sente uma mistura de terror e medo percorrendo suas veias no entanto a luz prateada da lua refletida na superfície da lagoa permite-lhe reconhecer a forma da criatura com um arrepio com um arrepio de reconhecimento ele percebe que não se trata de um felino ou de um lobo como havia pensado anteriormente mas sim de algo muito mais surpreendente a cena se desenrola em um cenário sombrio à beira da lagoa iluminado apenas pela luz prateada da lua cheia a criatura agora revelada como um terrível lobisomem se ergue diante dos cães que são cinco ao todo prontos para defender seu território o lobisomem emite um rosnado profundo e ameaçador seus olhos brilhando com uma intensidade selvagem os cães destemidos em sua determinação avançam com coragem lançando-se contra a criatura com toda a força que tem a luta que se segue é terrível e feroz o lobisomem impulsionado por uma força sobrenatural usa suas garras afiadas e dentes afiados para retaliar contra os cães que latem e rosnam enquanto lutam pela sobrevivência as águas da lagoa se agitam com um tumulto refletindo a violência da batalha apesar dos esforços dos cães o lobisomem prova ser um adversário formidável com golpes precisos e poderosos ele consegue derrubar dois dos cães que caem com um gemido doloroso ensanguentados e feridos o lobisomem ensanguentado e ferido após a violenta batalha ergue-se diante dos cães restantes com uma aura de selvageria e determinação seu pelo escuro está manchado de vermelho escuro tingido pelo sangue dos ferimentos que infligiu e recebeu as feridas do lobisomem são evidentes cortes profundos profundos marcam sua pele antes imaculadamente coberta de pelo revelando carne rasgada e músculos tensos gotas de sangue escorrem de suas garras afiadas formando uma trilha rubra pelo chão de terra batida seu rosto humanoide exibe traços contorcidos de dor e raiva os olhos amarelos brilhando com uma intensidade selvagem a respiração pesada do lobisomem faz com que vapor quente escape de suas narinas criando uma aura sinistra ao seu redor Sérgio tremendo de nervosismo e adrenalina mira sua espingarda e dispara vários tiros na direção do lobisomem mas apenas um acerta seu alvo o estrondo dos disparos ecoa pela noite misturando-se aos latidos dos cães enquanto o lobisomem uiva de dor ao ser atingido o tiro certeiro faz o lobisomem recuar momentaneamente permitindo que Sérgio e os cães se aproximem mas antes que Sérgio possa fazer outro disparo o lobisomem ferido mas ainda determinado retoma sua corrida desenfreada em direção a mata densa com os cães em seu encalço com o coração batendo descontroladamente Sérgio retorna a casa onde Ana o aguarda com olhos preocupados ele relata o que aconteceu descrevendo a feroz batalha entre os cães e o lobisomem o som dos tiros ecoando na noite e a corrida frenética em direção à mata juntos Sérgio e Ana se recolhem ao interior da casa trancando as portas e janelas enquanto aguardam ansiosamente o amanhecer com o raiar do dia Sérgio e Ana emergem de sua casa prontos para enfrentar as consequências da noite tumultuada ao saírem para fora deparam-se com o pequeno comércio em desordem com mesas e cadeiras caídas entretanto é a visão dos cães feridos que mais os preocupa três dos corajosos guardiões do pesqueiro aproximam-se deles mancando e com ferimentos visíveis seus olhos cheios de dor e súplica por ajuda com o coração apertado pela angústia Sérgio e Ana correm para socorrer os cães feridos com cuidado e delicadeza eles examinam os ferimentos dos animais determinados a fazer o que for preciso para aliviar sua dor e curar suas feridas com o coração pesaroso Sérgio recolhe os corpos dos dois valentes cães que perderam suas vidas durante a luta contra o lobisomem com respeito e reverência ele os carrega até um local adequado e digno onde cuidadosamente os enterra oferecendo palavras de gratidão e despedida enquanto realiza o último ato de respeito para com os companheiros caninos enquanto Sérgio presta homenagem aos cães falecidos Ana se une a ele no esforço de limpar e organizar o pequeno comércio com determinação silenciosa eles trabalham juntos para recolocar mesas e cadeiras em seus lugares limpando os vestígios da batalha noturna e restaurando a ordem e a normalidade ao local cada gesto é realizado com uma mistura de tristeza e gratidão lembrando-se dos sacrifícios dos cães e da coragem que demonstraram ao proteger o pesqueiro e sua família após enfrentarem os desafios da noite anterior Sérgio e Ana estão determinados a não desistir da vida que construíram no pequeno pesqueiro com coragem e resiliência eles decidem intensificar as medidas de segurança para proteger sua propriedade e garantir a segurança de sua família e dos visitantes decididos a fortalecer a proteção dos cães que agora se tornaram ainda mais preciosos para eles Sérgio e Ana resolvem ampliar o canil proporcionando mais espaço e conforto para os fiéis guardiões do pesqueiro além disso eles investem em cercas elétricas ao redor da propriedade criando uma barreira eficaz contra intrusos indesejados para aumentar ainda mais a segurança do pesqueiro durante a noite Sérgio instala luzes automáticas que se acendem com o movimento ao longo da lagoa proporcionando uma vigilância adicional contra qualquer presença suspeita com essas medidas em vigor eles se sentem mais confiantes em sua capacidade de proteger o pesqueiro e seus arredores além disso reconhecendo a necessidade de se preparar para qualquer eventualidade Sérgio decide adquirir armas de maior calibre garantindo que estejam preparados para enfrentar qualquer ameaça que possa surgir no futuro com a segurança reforçada e o pesqueiro restaurado a sua rotina habitual Sérgio e Ana retomam suas atividades com determinação renovada no entanto eles optam por manterem segredo os eventos perturbadores daquela noite tumultuada temendo que revelar a verdade possa prejudicar seu comércio e afastar os visitantes em silêncio eles concordam em ocultar os acontecimentos anteriores mantendo-se discretos sobre os horrores que testemunharam e os desafios que enfrentaram para os visitantes alheios ao que aconteceu o pesqueiro continua sendo um refúgio sereno onde podem desfrutar da beleza da natureza e da tranquilidade das águas da lagoa enquanto mantém o segredo do que realmente aconteceu naquela noite Sérgio e Ana dedicam-se a oferecer aos visitantes uma experiência acolhedora e memorável no pesqueiro com sua hospitalidade calorosa e cuidado atencioso eles garantem que cada pessoa que cruza suas portas se sinta bem-vinda e apreciada apesar das memórias sombrias que carregam consigo Sérgio e Ana encontram consolo na rotina familiar do pesqueiro e no apoio mútuo que compartilham juntos eles enfrentam os desafios do presente confiantes de que sua determinação e união os guiarão através de qualquer adversidade que possa surgir em seu caminho e enquanto a vida no pesqueiro continua os acontecimentos daquela noite permanecem como um segredo guardado entre eles uma lembrança silenciosa da força e coragem que encontraram em tempos difíceis Atenção por Rogério Marques Com a euforia ainda pulsando em suas veias Paulo caminha pelas ruas de Maringá no Paraná com um sorriso incontrolável estampado em seu rosto A notícia da sua aprovação no vestibular da UEM e Medicina ainda ecoa em seus ouvidos enchendo-o de orgulho e gratidão O sol brilha radiante sobre a cidade banhando-a em tons dourados enquanto Paulo observa os prédios e as movimentadas avenidas ao seu redor Ele se sente como se estivesse prestes a embarcar em uma nova jornada cheia de desafios e descobertas Com um propósito firmemente Paulo começa sua busca por um apartamento Ele caminha pelas ruas tranquilas observando cada placa de aluguel cada prédio que parece promissor Seus olhos brilham com a expectativa do que está por vir enquanto ele imagina o apartamento que em breve será seu lar Enquanto caminhava pela rua movimentada próxima ao terminal rodoviário Paulo avistou um cartaz preso ao poste As letras em negrito chamaram sua atenção vagas em pensão Ele parou por um momento ponderando sobre a possibilidade de economizar dinheiro optando por uma pensão em vez de um apartamento com a ideia borbulhando em sua mente Paulo decidiu que valia a pena conferir Ele tirou o celular do bolso e descou o número no cartaz aguardando ansiosamente enquanto o telefone chamava Do outro lado da linha uma voz amigável atendeu pronta para fornecer mais informações sobre as vagas na pensão Paulo fez algumas perguntas interessado em saber mais sobre o local as comodidades oferecidas e os preços Após a breve conversa Paulo marcou um horário para visitar a pensão e ver o local pessoalmente Ele se sentiu animado com a possibilidade de encontrar uma opção mais econômica para morar sem comprometer o conforto e a conveniência Paulo chegou ao endereço da pensão um imponente sobrado em uma das ruas laterais próximas ao terminal rodoviário Ele observou a fachada impressionado com a aparência bem conservada do lugar O sobrado parecia acolhedor e bem cuidado exatamente o tipo de ambiente que ele procurava Ao entrar foi recebido por um ambiente aconchegante e familiar O dono da pensão o cumprimentou calorosamente e o conduziu a um rápido tour pelas instalações Paulo notou imediatamente a limpeza e a organização do lugar bem como as comodidades oferecidas aos moradores As áreas comuns eram espaçosas e confortáveis ideais para socializar com outros moradores Os quartos individuais eram simples porém aconchegantes com tudo que ele precisaria para se sentir em casa O proprietário explicou que a localização estratégica da pensão permitiria a Paulo ir para a faculdade de ônibus nos dias de chuva e nos outros dias poderia ir a pé aproveitando o curto trajeto Paulo se sentiu cada vez mais inclinado a escolher a pensão como seu novo lar Com o acordo feito e tudo acertado Paulo decidiu ficar na pensão e fazer um teste por uma semana A praticidade do pagamento semanal foi um ponto positivo em sua decisão Após resolver todos os detalhes ele partiu para casa determinado a retornar na semana seguinte para começar sua estadia Chegando na pensão na semana seguinte Paulo carregava suas mochilas e uma mala prontos para se estabelecer em seu novo lar temporário Ao entrar no quarto designado ele organizou suas coisas nos lugares adequados sentindo-se gradativamente mais confortável e familiarizado com o espaço a medida que a noite caía sobre a cidade o cansaço cansaço da viagem começou a pesar sobre seus ombros paulo paulo se deitou na cama sentindo um alívio reconfortante ao finalmente descansar e por volta das oito horas da noite ele mergulhou em um sono profundo e tranquilo deixando para trás as preocupações e as expectativas do dia para abraçar a serenidade da noite os passos no corredor e as conversas sussurradas despertaram paulo de seu sono profundo seus olhos se abriram enquanto ele tentava discernir os sons estranhos que ecoavam pelos corredores da pensão uma sensação de desconforto começou a se insinuar em sua mente fazendo com que ele se sentasse na cama atento aos ruídos ao seu redor ao levantar-se paulo viu sombras se movendo pelo corredor e percebeu que havia outras pessoas na pensão talvez também acordadas pela estranha agitação noturna um arrepio percorreu sua espinha enquanto ele se viu envolto pela atmosfera sombria e misteriosa da noite decidido a investigar paulo abriu a porta do quarto e adentrou o corredor seus passos cautelosos ecoando no chão silencioso ele se viu tentado a ir ao banheiro localizado no final do corredor e com determinação dirigiu-se naquela direção entretanto ao chegar ao banheiro o que encontrou foi um choque de realidade a luz fraca do ambiente revelou uma cena completamente diferente da que ele esperava o banheiro estava sujo e mal conservado com sinais de negligência evidentes um odor desagradável pairava no ar misturando-se com o silêncio da noite criando uma atmosfera ainda mais sinistra diante da cena surreal paulo sentiu um arrepio percorrer sua espinha enquanto observava o homem totalmente drogado e eufórico entrar no banheiro a atmosfera tensa se intensificou quando o homem com dificuldade para se equilibrar sentou-se no vaso sanitário e acendeu um cigarro oferecendo a paulo algo que ele não esperava com um misto de surpresa e desconforto paulo recusou rapidamente a oferta sentindo-se fora de lugar naquele ambiente ele saiu do banheiro às pressas buscando escapar da situação perturbadora que acabará de presenciar no corredor a visão de duas garotas seminuas nas portas dos quartos adicionou mais um elemento de choque à experiência de paulo ele se sentiu ainda mais desconcertado e desconfortável diante daquela cena inesperada percebendo que talvez suas expectativas sobre a pensão estivessem completamente equivocadas a situação ficou ainda mais desconfortável para paulo quando as garotas aparentemente menores de idade tentaram puxá-lo para dentro de um dos quartos ele sentiu um calafrio percorrer sua espinha ao perceber a gravidade da situação com uma mistura de desconforto confusão e medo ele tentou se distanciar delas repetindo que não era um cliente mas sim um morador da pensão no entanto as garotas pareciam indiferentes às suas palavras respondendo com risadas que ecoavam no corredor vazio a atitude delas deixou paulo ainda mais perturbado sentindo-se vulnerável e inseguro diante da situação a ideia de estar em um ambiente onde menores de idade estavam envolvidas em atividades inadequadas o deixou profundamente desconfortável com o coração acelerado e a mente em turbilhão paulo procurou uma rota de fuga desesperado para se afastar daquele ambiente ameaçador ele se viu questionando suas decisões e escolhas temendo pelo que poderia acontecer se permanecesse na pensão naquelas circunstâncias de repente passando pelo corredor ele vislumbrava pelos cantos dos olhos pessoas em um quarto fazendo sexo e usando álcool e drogas e riam para ele quando os viam ele continuava em frente e a luz fraca e na maioria das vezes vermelhas dos quartos o fazia pensar nas coisas que havia naqueles quartos parecia que gritos saiam dos quartos no chá o água começava a sair de debaixo das portas saindo pelo corredor a cena que se desenrolou diante de Paulo ao abrir a porta de seu quarto fez sua espinha gelar ele se viu encarando um casal desconhecido sentado em sua cama conversando animadamente enquanto seguravam uma garrafa de uísque nas mãos o choque inicial rapidamente se transformou em indignação quando Paulo exigiu que eles saíssem do seu quarto no entanto a resposta da mulher o deixou ainda mais perplexo e perturbado ela gritou com ele alegando que achavam que o quarto estava vago após o morto ter sido retirado essas palavras ressoaram na mente de Paulo enchendo-o de uma mistura de horror e incredulidade ele se perguntou quem poderia ser esse morto e o que acontecerá no quarto antes de sua chegada a noite avançava rapidamente e a tensão na pensão parecia crescer a cada momento Paulo sentia como se estivesse preso em um pesadelo do qual não conseguia acordar a cada batida em sua porta ou esbarrão nos corredores sua ansiedade aumentava deixando-o ainda mais desconfortável e perturbado cada som parecia ecoar em sua mente como um eco sombrio de uma realidade distorcida ele se viu questionando se tudo aquilo era real ou apenas fruto de sua imaginação a sensação de estar em um sonho começou a se intensificar deixando-o ainda mais confuso e assustado Paulo se sentia como se estivesse à beira de um abismo sem saber o que estava por vir a seguir a escuridão da noite parecia envolvê-lo criando uma atmosfera sufocante e opressiva ao seu redor o cheiro nauseante de fumaça drogas e álcool permeava o ar do quarto de Paulo deixando-o ainda mais angustiado e desconfortável sentindo-se sufocado pela atmosfera viciada ele se apressou em tentar abrir a pequena janela para deixar o ar fresco entrar mas suas tentativas foram frustradas ao perceber que estava travada por grades e só se abria minimamente a sensação a sensação de claustrofobia se intensificou quando Paulo percebeu que estava preso em um espaço confinado incapaz de escapar do odor sufocante que invadia seu quarto desculpa ele se sentiu impotente diante da situação desejando desesperadamente encontrar uma maneira de se libertar daquele ambiente opressivo cada respiração parecia um esforço enquanto o cheiro penetrante impregnava suas roupas invadia seus pulmões paulo lutou para manter a calma apesar da sensação crescente de pânico que começava a se apoderar dele com o coração batendo descontroladamente em seu peito o tic tac constante do relógio ecoava no quarto de paulo uma lembrança incessante do passar do tempo em meio ao caos que o cercava cada meia hora que se passava parecia a uma eternidade e quando ele olhava para o mostrador e via que ainda eram apenas dois da manhã uma onda de desespero inundava enquanto o tempo arrastava-se lentamente os sons do tumulto do lado de fora cresciam em intensidade gritos algazarras e barulhos indistintos misturavam-se em um cacofonia perturbadora penetrando as paredes enchendo o quarto de paulo com uma sensação de caos iminente o cheiro de fumaça e álcool parecia se intensificar a cada momento invadindo suas narinas e tornando-se quase palpável no ar abafado do quarto paulo sentia seu temor aumentar a cada instante enquanto lutava para processar tudo que estava acontecendo ao seu redor apesar aquela realidade distorcida parecia além da compreensão como se ele estivesse preso em um pesadelo do qual não conseguia acordar ele se viu questionando sua própria sanidade incapaz de acreditar que tudo aquilo estava realmente acontecendo com ele com o coração batendo forte no peito paulo se viu paralisado diante da batida na porta e da voz chamando seu nome ele lutou para controlar o tremor em suas mãos enquanto se aproximava lentamente da porta sentindo um arrepio percorrer sua espinha com um nó na garganta ele finalmente conseguiu reunir coragem suficiente para responder sua voz saindo em um sussurro trêmulo quem está aí ele perguntou sua mente turva com uma mistura de medo e confusão a segunda batida na porta fez seu coração pular uma batida enquanto ele aguardava ansiosamente por uma resposta uma sensação de urgência se apoderou dele sua mente girando com preocupações sobre quem poderia estar do outro lado da porta naquela noite assustadora ao ouvir seu nome sendo chamado novamente paulo sentiu um calafrio percorrer sua espinha ele se viu questionando se deveria abrir a porta ou permanecer trancado em seu quarto protegido da escuridão que se espalhava pela pensão paulo 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 viu paralisado diante da presença do dono da pensão seu coração ainda batendo forte no peito enquanto tentava processar o que estava acontecendo ele olhou ao redor do quarto mas tudo parecia voltar ao normal sem sinais do tumulto e da confusão que havia experimentado antes com misto de alívio e perplexidade paulo convidou o dono da pensão a entrar observando nervosamente enquanto ele se sentava na cama a voz calma do dono contrastava com a turbulência que paulo havia experimentado momentos antes trazendo uma sensação de serenidade ao quarto ao ouvir as palavras reconfortantes do dono da pensão paulo se viu relaxando ligeiramente sentindo um peso sendo levantado de seus ombros ele confessou que estava tendo dificuldade para dormir descrevendo brevemente as experiências perturbadoras que havia enfrentado durante a noite com um sorriso tranquilizador o dono da pensão reconheceu os desafios de se adaptar a um novo ambiente especialmente para alguém vindo do interior ele pediu a paulo que fizesse menos barulho no quarto explicando que os outros inquilinos estavam incomodados paulo ficou pasmo diante da revelação percebendo que suas próprias preocupações e medos poderiam estar afetando os outros residentes da pensão ele sentiu em concordância prometendo ser mais cauteloso e discreto em suas atividades o dono da pensão respirou fundo enquanto observava o corredor agora calmo e tranquilo um sentimento de alívio inundou e ele se convenceu de que tudo que tinha acabado de acontecer não passava de um pesadelo ele balançou a cabeça para afastar os pensamentos perturbadores convencendo-se de que precisava descansar de volta a sua cama ele se aconchegou sob os lençóis tentando afastar as lembranças da experiência assustadora no entanto seu sono era superficial sua mente ainda repleta de ansiedade e incerteza de repente um som ecoou no corredor seguido por sussurros indistintos ele olhou para o relógio e viu que eram três horas da manhã uma hora que parecia envolta em mistério e perigo com um suspiro pesado percebeu que seu pesadelo não havia terminado só que agora a algazarra vinha do quarto no fundo no final do corredor com determinação Paulo avançou pelo corredor em direção ao quarto de onde vinha algazarra decidido a descobrir a origem dos tumultos que perturbavam a atenção ao chegar ao final do corredor ele bateu firmemente na porta esperando uma resposta uma pequena fresta se abriu na porta deixando escapar uma luz vermelha que quase o cegou do outro lado uma moça loira e jovem com o rosto encostado na porta perguntou o que ele queria com uma voz trêmula na NCAA viva paulo paulo se viu momentaneamente surpreso pela cena inesperada mas logo reuniu sua coragem e respondeu com firmeza o que está acontecendo aqui o barulho e a perturbação stopped toast sta wastandoomondo todos na tensão por favor podemos conversar m Paulo observou a moça seminua sair do quarto e fechar a porta atrás dela. Ele a seguiu de volta ao seu próprio quarto, sentindo-se um pouco desconfortável com a situação, mas determinado a obter respostas sobre o que estava acontecendo na pensão. Quando a moça fechou a porta e se sentou na cama de Paulo, ele percebeu que precisava ser direto sobre suas preocupações. Com um suspiro, ele começou a explicar, eu tenho ouvido barulhos estranhos vindo dos quartos, algazarra, gritos, e até mesmo viagens ao banheiro têm sido assustadoras. Eu estava tentando dormir e isso tem me deixado muito perturbado. O calor do momento envolveu Paulo enquanto a moça se aproximava, seu toque suave e o olhar nos olhos dele pareciam hipnotizá-lo. Um desejo intenso percorreu seu corpo quando ela pegou sua mão, e Paulo se viu respondendo ao beijo dela com fervor. O mundo ao seu redor parecia desaparecer enquanto eles se entregavam à paixão, desejosos um do outro. O calor do momento se intensificou à medida que eles se despiram mutuamente, entregando-se a uma paixão avassaladora. Paulo se sentiu perdido no êxtase do momento, envolto pela sensação de prazer e abandono. No entanto, como um pesadelo repentino, a realidade voltou a se impor quando ele se viu ao lado dela, nu e vulnerável. Um arrepio de medo percorreu sua espinha quando ele percebeu que algo estava errado, que aquela situação não era o que parecia. parecia. Antes que pudesse entender o que estava acontecendo, ele viu a moça se afastar dele, abrindo a porta e indo em direção ao fim do corredor. O choque da situação o atingiu com força, deixando-o perplexo e confuso sobre o que acabará de acontecer. Paulo, ainda confuso e abalado pela estranha experiência que acabará de ter, decidiu ir em direção ao quarto no fim do corredor, determinado a encontrar respostas para o que tinha acontecido. Ele bateu na porta com uma mistura de ansiedade e apreensão, esperando encontrar alguma explicação para o encontro com a mulher. Quando um senhor abriu a porta, Paulo ficou ainda mais confuso, sentindo-se um intruso em sua própria jornada pela pensão. Ele perguntou ansiosamente pelo paradeiro da mulher, mas sua confusão só aumentou quando o velho abriu a porta para mostrar que não havia ninguém ali. Desorientado e perturbado, Paulo voltou correndo para o seu quarto e trancou a porta atrás de si. Ele se jogou na cama, sentindo-se completamente desnorteado e agitado. Seu corpo estava coberto de suor e sua mente girava com pensamentos confusos e assustadores. Ele se enrolou nos lençóis, cobrindo a cabeça como se quisesse se esconder do mundo ao seu redor. A sensação de confusão e medo o consumia, deixando-o à mercê de suas próprias dúvidas e temores. Incapaz de entender o que havia acontecido e se aquilo tudo fora real ou apenas fruto de sua imaginação, Paulo permaneceu ali, tremendo de nervoso e tentando desesperadamente encontrar uma explicação para os eventos inexplicáveis que acabará de vivenciar. Ao olhar para o relógio e ver que ainda eram apenas 3 horas e 33 da manhã, Paulo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A sensação de confusão e perplexidade só aumentou diante da discrepância entre o tempo que ele sentia ter passado e a hora atual marcada no relógio. Ele se viu questionando a realidade dos eventos que acabará de vivenciar. Como poderia ter passado por tudo aquilo em tão pouco tempo? Parecia impossível que tantas experiências perturbadoras pudessem ter acontecido em apenas algumas horas. Paulo se sentiu como se estivesse preso em um pesadelo sem fim, incapaz de discernir entre o que era real e o que era fruto de sua imaginação. A confusão e o medo o envolviam, deixando-o desorientado e incapaz de encontrar uma explicação para os eventos inexplicáveis que acabará de testemunhar. O coração de Paulo disparou quando ouviu a porta do quarto se abrir. Antes que pudesse reagir, sentiu braços o agarrando e começou a se debater freneticamente, desesperado para se libertar. Uma dor aguda e rompeu em sua cabeça, deixando-o atordoado e semi-desmaiado. Ele se viu sendo arrastado pelo corredor, sua mente turva e confusa enquanto tentava compreender o que estava acontecendo. Em um lampejo de consciência, reconheceu que estava sendo levado de volta ao quarto no fim do corredor, onde havia ocorrido a experiência perturbadora anteriormente. Antes que pudesse processar completamente a situação, a escuridão o envolveu mais uma vez e ele apagou novamente. Quando recuperou a consciência, sentiu um frio terrível percorrer seu corpo, fazendo-o tremer incontrolavelmente. A voz distante da moça ecoou nos recessos turbos da mente de Paulo, trazendo um lampejo de lucidez à sua confusão. Com o esforço desesperado, ele gritou em resposta, suas palavras ecoando pelo corredor vazio da pensão. O que está acontecendo? O que eu fiz? S-palavras da moça trouxeram um breve momento de alívio para Paulo, enquanto ele tentava processar a situação. Ele olhou para ela com olhos cheios de confusão e questionamento, buscando entender o significado por trás de suas palavras. Palavras. Como assim, cuidando de mim? Ele perguntou sua voz trêmula refletindo a mistura de emoções que o dominava. Ele se sentia dividido entre o alívio de não ser responsável por algo terrível e o desconforto de não entender totalmente a situação em que se encontrava. S-palavras da moça trouxeram um breve momento de alívio para Paulo, enquanto ele tentava processar a situação. Ele olhou para ela com olhos cheios de confusão e questionamento, buscando entender o significado por trás de suas palavras. Palavras. Como assim, cuidando de mim? Ele perguntou sua voz trêmula refletindo a mistura de emoções que o dominava. Ele se sentia dividido entre o alívio de não ser responsável por algo terrível e o desconforto de não entender totalmente a situação em que se encontrava. Com o esforço hercúleo, Paulo conseguiu puxar suas mãos com tanta força que rasgaram as cordas e se soltaram do gancho. Com dificuldade, ele conseguiu soltar também as cordas de seus pés, sua determinação sobrepujando a dor e o medo que o consumiam. No escuro opressivo da câmara fria, Paulo tateou até encontrar um interruptor. Com um tremor nas mãos, ele o acionou, iluminando a sala com uma luz cruel que revelava uma cena aterrorizante diante de seus olhos. Vários jovens, tanto femininos quanto masculinos, estavam espalhados pela sala, alguns ainda presos por ganchos de açougues semelhantes aos que o mantiveram cativo. Seus olhos encontraram os de Paulo, cheios de desespero e horror, enquanto eles clamavam por ajuda em meio ao caos. O coração de Paulo afundou diante da visão terrível diante dele. Ele percebeu que não estava sozinho em seu sofrimento, que outros haviam caído na mesma armadilha sinistra que o havia prendido. Paulo sentiu um nó se formar em sua garganta ao ouvir o gemido vindo do fundo da sala. Com passos rápidos, ele se aproximou e encontrou um jovem e uma moça ainda vivos, mas claramente traumatizados pela experiência horrenda que haviam enfrentado. Seus corações batiam fraco e seus corpos tremiam de frio e choque. Com cuidado, Paulo os ergueu e os colocou no chão, onde conseguiram se desamarrar com dificuldade. As mãos trêmulas e trêmulas mal conseguiam realizar a tarefa simples, seus corpos ainda enfraquecidos pelo tormento que haviam sofrido. Paulo se ajoelhou ao lado deles, oferecendo conforto e apoio silencioso enquanto eles lutavam para se recuperar. Ele sabia que palavras não eram necessárias naquele momento, apenas a presença reconfortante de alguém que entendia sua dor e sofrimento. Após alguns momentos de silêncio tenso, o jovem e a moça finalmente encontraram suas vozes, seus lábios trêmulos se movendo para formar as palavras que tanto desejavam expressar. Suas histórias de terror começaram a emergir, revelando os horrores que haviam enfrentado nas mãos daquela criatura demoníaca que os havia capturado. Com determinação, Paulo distribuiu os ganchos afiados para o jovem e a moça, instruindo-os a ficarem de pé. Com dificuldade, eles conseguiram se apoiar nos ganchos, prontos para ajudar na tentativa de escapar daquela situação terrível. Paulo então explicou seu plano para desativar a câmara fria, esperando que isso chamasse a atenção de seus captores e lhes desse uma oportunidade de escapar. Com cuidado, ele começou a procurar por uma maneira de danificar o sistema de refrigeração, procurando por qualquer fio solto ou dispositivo que pudesse desligar. Enquanto trabalhava, ele podia sentir os olhos dos outros sobre ele, cheios de esperança e confiança de que ele os levaria para a liberdade. A responsabilidade pesava em seus ombros, mas ele se recusou a ceder ao medo ou à dúvida. Ele estava determinado a fazer o que fosse necessário para garantir sua segurança e a segurança dos outros. Finalmente, depois de alguns momentos de busca intensa, Paulo encontrou o que procurava, um fio solto que parecia ser parte do sistema de refrigeração da câmara fria. Com um movimento rápido, rápido, ele puxou o fio, desativando o sistema e causando um ruído do audível que ecoou pela sala. Com a porta se abrindo, a tensão na sala atingiu o ápice. Paulo e os outros se prepararam para o que estava por vir, prontos para lutar por suas vidas. Quando a jovem entrou na sala, eles agiram com determinação. Cada um deles se lançou sobre ela, golpeando com todas as suas forças, uma explosão de fúria e desespero impulsionando seus movimentos. Não havia espaço para piedade ou hesitação, eles estavam determinados a neutralizar a ameaça que os havia mantido cativos por tanto tempo. Os golpes choveram sobre a jovem vindos de todos os lados. O som de seus gritos ecoou pela sala, misturando-se com o som dos punhos e ganchos encontrando seu alvo. A luta foi intensa e desesperada, cada um dos cativos canalizando sua raiva e dor acumuladas em cada golpe. Finalmente a jovem caiu, derrotada e impotente, aos pés deles. O silêncio pesado se abateu sobre a sala, interrompido apenas pelo som da respiração pesada e dos corações acelerados dos sobreviventes. Paulo e os outros olharam para a jovem caída, seus olhos cheios de uma mistura de triunfo e alívio. Eles haviam vencido. Paulo liderava o grupo enquanto atravessavam a pequena cozinha, cada passo acompanhado pelo eco de suas respirações ofegantes e pelo som abafado de seus pés se movendo pelo chão frio. O rastro de sangue deixado por seus ferimentos nas mãos marcava o caminho que percorreram, uma lembrança sombria dos horrores que enfrentaram nas profundezas daquela pensão macabra. Cautelosos, eles observaram cada canto da cozinha, preparados para enfrentar qualquer ameaça que pudesse surgir a qualquer momento. corretudo. Mas para sua surpresa e alívio não encontraram ninguém ali. A sala estava vazia, silenciosa como um túmulo, e eles aproveitaram a oportunidade para continuar sua jornada em direção à liberdade. Paulo liderou o grupo para fora da cozinha e em direção ao corredor, seus sentidos alertas para qualquer sinal de perigo iminente. Cada passo era dado com cautela, cada movimento calculado para minimizar o risco de serem descobertos. A visão do relógio marcando 5 horas e 33 da manhã aumentou a tensão que já dominava o grupo. Paulo apontou para o relógio, seus colegas olharam com confusão, compartilhando o mesmo sentimento de perplexidade. Aquela hora marcada tinha um significado sombrio para eles, uma lembrança dos eventos aterrorizantes que haviam enfrentado durante a noite. O mistério em torno do significado daquela hora específica pairava no ar, adicionando uma camada extra de desconforto à situação já angustiante ponto afinal o tempo parece ser mais lento ali. Enquanto observavam a janela e o relógio ao longe, uma sensação de inquietação crescia dentro deles. O que aquela hora significava? Era apenas uma coincidência perturbadora ou havia algo mais sinistro acontecendo? Paulo e seus colegas trocaram olhares nervosos, buscando respostas que pareciam fugir deles. Mas mesmo diante da incerteza, eles sabiam que precisavam continuar avançando. A liberdade os aguardava do lado de fora daquelas paredes sombrias, e eles estavam determinados a alcançá-la, não importava o que encontrassem pelo caminho. O corredor se estendia à frente deles, envolto em mistério como um túnel sem fim. Cada passo era dado com cautela, os olhos fixos na porta da liberdade que aguardava no final do corredor. A tensão no ar era palpável, uma mistura de medo e determinação que os impelia para a frente. O silêncio era opressivo, apenas interrompido pelo som abafado de seus passos ecoando pelas paredes sombrias. À medida que se aproximavam da recepção e da porta da liberdade, a esperança começava a florescer em seus corações. Eles estavam quase lá, prestes a deixar para trás o pesadelo que haviam enfrentado e começar uma nova vida fora daquele lugar sinistro. O coração de Paulo e seus colegas batia forte enquanto ouviam as perturbadoras movimentações nos quartos ao redor. Cada som os deixava mais alertas, conscientes de que o perigo ainda não tinha passado completamente. Com cautela, eles avançavam pelo corredor, cada passo sendo dado com cuidado enquanto observavam os sinais dos eventos que aconteciam nos quartos ao redor. O sangue escorrendo por baixo de uma das portas, a fumaça emanando de outra e as luzes piscando ou o reflexo do fogo sendo refletido em outra, todos eram indícios sombrios do caos que ainda reinava naquele lugar. Apesar do medo que os consumia, eles se mantinham firmes em sua determinação de escapar. Um olhava para o outro, compartilhando palavras de encorajamento silenciosas e trocando olhares de solidariedade. Com os ganchos ensanguentados em suas mãos, Paulo e seus colegas deram passos cautelosos até chegarem ao balcão da recepção. Seus olhares varreram o ambiente, mas tudo o que encontraram foi o silêncio opressivo e os barulhos distantes dos quartos no corredor. Com um gesto determinado, Paulo estendeu a mão para a maçaneta da porta da recepção. Seus dedos envolveram a fria superfície metálica, girando-a lentamente. Um clique suave ecoou pelo ar quando a tranca cedeu, e um sorriso de alívio se formou nos lábios de Paulo. Com um movimento firme, ele puxou a porta para fora, revelando a escuridão da noite lá fora. Uma brisa suave acariciou seus rostos, como um sinal de que a liberdade finalmente estava ao alcance. Sem olhar para trás, Paulo e seus colegas cruzaram o limiar da porta, deixando para trás a pensão sombria e adentrando o desconhecido da noite. O futuro era incerto, mas eles estavam determinados a enfrentá-lo juntos, unidos pela experiência compartilhada de terror e pelo desejo ardente de encontrar um novo começo além das paredes daquele lugar sinistro. O grito estridente cortou o ar, fazendo com que Paulo e seus colegas se virassem rapidamente em direção à porta de entrada. Seus olhos se arregalaram com horror ao verem a jovem, agora toda ensanguentada, parada diante da pensão. Ela estava ali, no limiar entre a escuridão da pensão e a liberdade da rua, como uma figura saída de um pesadelo. Seu olhar vazio e vingativo estava fixo em Paulo e seus colegas, como se os culpasse por sua condição. Eles viram outros emergindo dos quartos, atraídos pelo grito da jovem e apontando na direção deles com olhares hostis e acusatórios. O terror tomou conta de Paulo e seus colegas enquanto percebiam que estavam sozinhos na rua. deserta, cercados por inimigos que os caçavam impiedosamente. O desespero os impeliu a correr, a fugir daquele lugar amaldiçoado o mais rápido possível. Eles sabiam que não podiam ficar ali nem por mais um segundo. Com o coração batendo descontroladamente, eles se lançaram na escuridão da noite. com o coração batendo acelerado e o medo os impulsionando, Paulo e seus colegas correram desesperadamente em direção ao terminal de ônibus, em busca de um refúgio temporário contra seus perseguidores. O brilho sinistro dos olhos e os rostos deformados dos caçadores se destacavam nas sombras, refletidos pelas luzes do ambiente. A cada passo a sensação de perigo iminente os cercava, como se estivessem correndo contra o próprio destino. O terminal de ônibus, normalmente um local de movimento e atividade, parecia agora um labirinto de sombras e perigos desconhecidos. Eles chegaram ao terminal e se enfiaram em uma área iluminada, buscando desesperadamente um lugar para se esconder dos olhos brilhantes que os observavam das sombras. O som de seus passos ecoava pelo ambiente, acompanhado pelo ritmo acelerado de suas respirações enquanto tentavam encontrar uma saída dessa terrível situação. Com os olhos fixos nos caçadores que os perseguiam implacavelmente, eles sabiam que não podiam se dar ao luxo de parar ou desistir. Paulo reparou que no terminal já marcava seis horas e amanhecer, viásse o clarear no horizonte, onde o sol o ia levantar no novo dia. Fora daquele local o relógio funcionava novamente e o tempo era normal. O nascer do sol representava um novo começo, uma oportunidade de deixar para trás o pesadelo da noite anterior e começar de novo. A presença de outras pessoas no terminal trouxe um misto de alívio e apreensão para Paulo e seus colegas. Enquanto algumas pessoas os olhavam estranhamente, presumindo que estavam fantasiados devido ao o estado em que se encontravam, outras pareciam reagir de forma mais sinistra, com risadas que ecoavam pelo ambiente e olhos brilhantes que os observavam com uma intensidade perturbadora. Para Paulo e seus colegas, a incompreensão da situação por parte das outras pessoas só aumentava a sensação de isolamento e desespero. Enquanto lutavam para entender o que estava acontecendo e como escapar da ameaça que os perseguia, eles se viam cercados por estranhos que não faziam ideia do perigo que estavam enfrentando. Apesar da confusão e do medo, eles sabiam que não podiam se dar ao luxo de baixar a guarda. Com os olhos atentos aos movimentos ao redor e os ouvidos alertas para qualquer sinal de perigo iminente, eles se mantinham vigilantes, prontos para agir rapidamente caso fosse necessário. Foi então que se aproximou deles o dono da pensão e a jovem, e frente a frente. A presença do dono da pensão e da jovem diante deles trouxe uma mistura de surpresa e tensão. Paulo e seus colegas olharam para eles, atentos às palavras que seriam ditas. Quando o dono da pensão falou em alto e bom som, dizendo que estavam livres, um suspiro coletivo de alívio pareceu preencher o ar ao redor. Mas suas palavras seguintes deixaram todos perplexos e intranquilos. – Mas nada do que se passou hoje devem se lembrar – repetiu o dono da pensão, seu olhar fixo nos olhos deles como se estivesse tentando hipnotizá-los. Paulo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Era como se as palavras do dono da pensão estivessem tentando apagar as memórias da noite anterior de suas mentes. Ele lutou contra a sensação de confusão e desorientação que ameaçava envolvê-lo, enquanto tentava processar o que estava acontecendo. Ao seu redor, seus colegas pareciam igualmente perturbados, seus olhares buscando respostas que não vinham. O que isso significava? Por que o dono da pensão queria que esquecessem tudo o que havia acontecido? Mas mesmo com todas as perguntas sem resposta, havia uma sensação de que não havia escolha a não ser obedecer. Sob o olhar hipnótico do dono da pensão, Paulo e seus colegas a sentiram em silêncio, concordando em esquecer as terríveis experiências da noite anterior e seguir em frente com suas vidas como se nada tivesse acontecido. E assim, com uma sensação de confusão e incerteza pairando no ar, Paulo e seus colegas se afastaram do terminal de ônibus, deixando para trás o dono da pensão e a jovem, e embarcaram em um novo dia, esperando que as sombras do passado não os assombrassem mais uma vez. Tchau. 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 Tchau.